A presidência suspende temporariamente o serviço, os nossos trabalhos, para a composição. E solicita a sua subscrição. Eu queria aqui, neste momento, agradecer a presença de todos e apresentar aqueles e aquelas que estão formando conosco a mesa dos trabalhos. A nossa reunião de hoje, ela versa sobre a judicialização, ou seja, quais os caminhos podem ser mais curtos para que as pessoas com deficiência possam ter o acesso à justiça e a justiça possa se manifestar de forma mais rápida e isso possa ocorrer de uma forma frequente. Então, o nosso objetivo hoje é discutir a questão da judicialização. Está conosco aqui o doutor Estevam Machado de Assis Carvalho, é coordenador da Defensoria Especializada do Idoso e da Pessoa com Deficiência. Aqui, à minha esquerda. Muito obrigado, doutor Estevam. Está conosco ainda a doutora Mariana Rezende Batista, que é da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, da Ódios Advogados do Brasil, Minas Gerais. Aqui, à segunda, à minha direita. Está conosco o doutor Luiz Renato Braga Areias Pinheiro, defensor público, à minha direita também, após a doutora Mariana. Conosco aqui, o presidente do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, Crefito Anderson Luiz Coelho, é o nosso último à esquerda. Doutor Rômulo Ferraz, procurador-geral de Justiça, adjunto institucional, aqui à minha esquerda. E, ao nosso lado, deputado Antônio Carlos Arantes, aqui à direita, e deputado Arnaldo Silva, à nossa esquerda. Os dois deputados nos ajudam a compor a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Assembleia Legislativa. Eu, Duarte Bechir, o presidente dessa comissão. Pois bem, eu passo a palavra, primeiramente, ao doutor Rômulo Ferraz, que nos deu a oportunidade aqui de vir e se manifestar, mas que também tem um compromisso que esteja já marcado, já estava marcado para poucos minutos após o encerramento dessa nossa, ao início da audiência. Doutor Rômulo, nós passamos a palavra ao senhor. Boa tarde a todos. Eu gostaria de saudar, inicialmente, o deputado Duarte Bechir, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, os nossos amigos também, deputados Arnaldo Silva e Antônio Carlos Arantes, os demais integrantes da nossa mesa, amigos da Defensoria, das entidades representativas da causa que está sendo discutida aqui hoje, dizer da nossa alegria pela participação e realização. Eu até tinha recebido, semana passada, o programa, deputado Duarte, desse seminário, que é a Semana Estadual de Conscientização sobre os Transtornos do Espectro e Autismo, e fiquei, de fato, admirado pela qualidade das palestras que foram articuladas aqui, especificamente sobre esse tema, que atinge, evidentemente, tantas famílias e um tema complexo na questão da inserção social da pessoa portadora desse, vamos dizer, desse transtorno, desse espectro. E, agora, por hora, também gostaria de elogiar a condução do presidente Duarte Bechir, dar o meu tichinho muito, se trata de um parlamentar muito combativo nas questões todas, que está à frente, nós tivemos a oportunidade de, muitas vezes, estar juntos na época da Secretaria de Defesa Social, e aqui, nessa comissão, nas questões mais graves, sempre tem tomado à frente, há pouco tempo mesmo, nós estivemos juntos em uma questão importante, que algumas escolas que acolhiam fechamento, e parece até que conseguimos, levamos até o governador pessoalmente, eu fui lá com as duas promotoras, são, acho que, oito ou dez escolas, algumas até de BH, e tinha uma de Campo Belo, e, graças a essa iniciativa, o chamamento da questão, pelo alerta da comissão e do presidente, nós conseguimos estancar uma ação que seria altamente nefasta com relação àquelas pessoas que estão há anos acolhidas naquelas entidades. Esse tema que está sendo tratado especificamente na questão da judicialização, que é um tema que preocupa muito, essa demanda imensa, nós mesmos, na Procuradoria, e recebemos muitos expedientes com relação à dificuldade do cumprimento dessas ordens, por parte do Poder Público, seja estadual, pelos municípios, sobretudo, os municípios que sofrem um ônus muito grande de demandas, porque justamente é o ente público que está mais próximo ali, e todos os profissionais da Defensoria, do Ministério Público e a própria advocacia, evidentemente que foca aquela postulação no ente mais próximo, que é o município, que já tem uma sobrecarga imensa, nós sabemos as dificuldades que os prefeitos enfrentam nessa área e a dificuldade de transferência também desses recursos. Mas o fato é que, apesar de toda a discussão que existe em torno do tema, o próprio Tribunal de Justiça, na terceira vice-presidência, trata dessa questão. Nós temos lá um especialista, que é o desembargador Renato Dresch, e procuramos avançar, acho que há um certo descontrole também nessas demandas que muitas vezes podem ser resolvidas do ponto de vista administrativo ou gerencial, de gestão, e o processo, às vezes, de judicialização, o volume, perde o controle e acaba que prejudica o usuário, sobretudo do sistema único de saúde, que é o destinatário final, principalmente a população mais carente. Então, senhores e senhoras aqui da plateia, eu agradeço a oportunidade de a gente ter participado do Ministério Público, tem um centro de apoio que interage muito com essa comissão também, que é dirigido pelo doutor Bertoldo Matheus de Oliveira, que hoje não pôde vir aqui, que cuida da questão também da pessoa portadora de deficiência, e também da tutela do idoso, que tem tido uma atuação muito efetiva e muita dedicação para orientar os colegas em todo o Estado com relação à política voltada para essas duas áreas. Então, eu agradeço imensamente, deputado, a possibilidade de novamente estar com vocês aqui, e peço licença para nos retirar, reiterando que o Ministério Público está à disposição não só dessa comissão, mas de todas as entidades, de todos aqueles que militam nessa questão, das famílias, sobretudo, em cada promotor de justiça em todo o Estado, estamos sempre à disposição para entender que essa é uma questão da defesa da saúde, que é uma promotoria das mais recentes, ela foi criada tem pouco mais de 10 anos, 12 anos, mas que hoje ela se transformou em uma das principais promotorias aos olhos da sociedade, tamanha a responsabilidade e a complexidade desse tema. Então, muito obrigado, boa tarde a todos. Obrigado, doutor Romulo. Eu queria avisar a todos que o desembargador doutor Saulo Versiani Pena, vice-presidente do Tribunal de Justiça, já se encontra na Assembleia, está aqui numa conversa com o presidente da Casa, deputado Adal Clever Lopes, já está descendo para estar conosco aqui. Mas eu quero ouvir as considerações iniciais, doutor Luiz Renato Areias, defensor público, para suas considerações iniciais. Boa tarde a todos. Boa tarde, deputado Arte Bichir, presidente desta mesa, a quem cumprimento todas as demais autoridades, e a quem agradeço mais uma vez o carinho e a disponibilidade de me fazer esse convite. E hoje eu venho mais como ouvinte, como pai, porque nesta mesa a gente está muito bem representado para o doutor Estevam Machado, que é o coordenador da Defensoria Especializada da Pessoa com Deficiência e Idoso, e um tema que tem tudo a ver com a especializada dele, que são as judicializações. O meu papel dentro da Defensoria e numa ação articulada com o doutor Estevam é basicamente na atuação extrajudicial, em que eu venho focando as minhas ações. E eu queria, de público, agradecer ao doutor Estevam e relatar aqui que, além de defensor, eu era um grande amigo, e quando eu tive o diagnóstico do meu filho, de autismo, ele foi uma das pessoas que mais me auxiliou, por conhecer toda a rede, enfim, também pela indicação de profissionais, a quem de público agradeço, viu, doutor Estevam, pela amizade, pelo companheirismo, e dizer que nós estamos juntos sempre numa ação integrada pela Defensoria, que a gente quer ser a voz e a vez daquelas pessoas que têm tanta dificuldade no dia a dia. E esse trabalho de interlocução, como eu anunciei aqui, o Léo do Mano Dautaí, na última audiência pública, essa criação do fórum, que seria um fórum entre a Defensoria Pública e o Ministério Público, de discussões e ações do direito da pessoa com deficiência. Então, eu acho que é um ganho imenso para a sociedade essa articulação entre a Defensoria e o Ministério Público, eu queria ter até a oportunidade de falar isso para o doutor Romblo, que teve que se ausentar, no trabalho também fantástico que o doutor Bertoldo vem fazendo à frente do Ministério Público, e essa intenção de dialogar, inclusive com as outras instituições, para que a gente resguarde os direitos, seja da forma judicial ou da forma extrajudicial. A gente quer resolver o problema e, para isso, a gente tem que utilizar de todos os mecanismos possíveis. Então, a minha fala é breve, eu agradeço mais uma vez a oportunidade, tenho certeza que esse dia, essa tarde, vai ser de grande valer nas discussões. Muito obrigado. Muito bem. Então, eu passo a palavra ao doutor Estevam, já na oportunidade, que é o coordenador da Defensoria Especializada do Idoso e da Pessoa com Deficiência, para as suas considerações iniciais. Bom, boa tarde a todos. Também cumprimento as autoridades aqui da mesa, agradeço o convite do deputado, acho que é um evento extraordinário para a gente discutir as questões envolvendo a pessoa com deficiência e, principalmente, as demandas que chegam à Justiça envolvendo a pessoa com deficiência. Eu sou defensor público e estou há sete anos na Defensoria Especializada do Idoso e da Pessoa com Deficiência. E a gente vê quantas demandas chegam para a gente na Defensoria diariamente que envolvem a pessoa com deficiência em geral ou, mais especificamente, a pessoa com autismo. E a gente percebe, infelizmente, que o maior violador, talvez, dos direitos da pessoa com deficiência é o Estado. A imensa maioria das demandas que chegam para a gente dizem respeito a algum tipo de serviço público, algum tipo de prestação de serviço público que não vem sendo desempenhada de uma forma adequada. Então, desde acesso à educação, acesso à educação de qualidade, adaptações curriculares, adaptações com relação às questões educacionais, acesso ao mercado de trabalho e outras tantas, chegam na Defensoria diariamente, tanto da pessoa com deficiência em geral quanto da pessoa, mais especificamente, da pessoa com autismo. Então, eu acho importantíssima essa discussão aqui hoje sobre o tema da judicialização. E eu acho que todas as entidades que estão aqui, todas as instituições que estão aqui representadas, Ministério Público, Defensoria, OAB, Tribunal de Justiça, a gente tem a função e a gente tem a obrigação de pensar em uma forma de dar uma resposta e uma solução mais rápida a essas demandas que chegam para a gente. e, infelizmente, em último caso, a gente tem que recorrer ao Poder Judiciário. E a gente sabe que, pelo volume de trabalho, pelo volume de demandas que chegam ao Poder Judiciário, nem sempre essas demandas são atendidas e respondidas em tempo hábil, em tempo adequado. Então, acho que a gente tem que começar a pensar, junto também com o Poder Público, eu digo aí representantes do Estado, no município, etc., uma forma de tentar evitar que essas demandas cheguem ao Poder Judiciário, que cheguem ao Poder Judiciário só aquelas demandas imprescindíveis, aquelas demandas que não têm outra forma de solução. Então, como foi falado aqui pelo Luiz Renato, já está sendo pensado um fórum entre a Defensoria e o Ministério Público, especificamente nessa área da pessoa com deficiência, um fórum de discussão permanente dos temas para a gente tentar soluções extrajudiciais, através de ofício, através de reuniões, através de audiências públicas, etc., para tentar evitar que essas demandas cheguem ao Poder Judiciário. Infelizmente, essas demandas chegam ao Poder Judiciário porque elas não são resolvidas de nenhuma outra forma. A gente só manda uma demanda para o Poder Judiciário quando a gente tenta de outras formas e vê que não há solução. Mas eu acho que a gente tem essa obrigação de pensar em outras formas e também de pensar em formas mais rápidas de solução dentro do Poder Judiciário. Também. Então, eu, como representante da Defensoria aqui, eu estou à disposição, eu tenho muito interesse em ouvir o que as pessoas diretamente envolvidas com o problema vão falar para que a gente possa pensar em soluções a esse respeito. Então, mais uma vez, agradecer o convite, me colocar à disposição aqui nessa tarde e colocar a Defensoria como instituição à disposição também para atender as demandas que surgirem. É isso. Obrigado. Semana passada, nós nos reunimos aqui e discutimos a questão da síndrome de Down. E o doutor Luiz Renato, ele já dizia desse fórum permanente e, na oportunidade, nós até afirmamos ao doutor Luiz que a Assembleia, através da comissão, gostaria de estar presente para que nós pudéssemos juntos buscar a alternativa e, sem dúvida alguma, é um grande ganho espetacular na causa da pessoa com deficiência esse fórum permanente. Vai minimizar, eu não diria que vai definir, mas vai minimizar, eu tenho certeza que vai ajudar muito essa situação. Muito obrigado pela presença também, doutor Estevam. Eu queria ouvir a doutora Mariana Rezende Batista, da nossa OABMG, membro da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Boa tarde a todos. Obrigada mais uma vez pelo convite, em nome da comissão, e também como advogada atuante na área. Eu já atuo nessa área há muito tempo, em defesa das pessoas com deficiência, não só autista, mas também como demais deficiências. E é exatamente isso que o doutor acabou de falar. O que a gente tem visto é essa demora nos processos. Muitas vezes, essa demora prejudica a pessoa com deficiência, o autista, porque muitas vezes a gente entra na justiça para um tratamento, ou um medicamento, e até que saia uma decisão, a pessoa fica sem o tratamento, sem o medicamento, e isso é péssimo. Muitas vezes, por exemplo, o autista, ele precisa do tratamento ainda no início da vida, com dois, três anos de idade. E a demora para a gente conseguir esse tratamento está sendo muito difícil, não só no poder público, que é onde tem tido o maior problema, mas também no poder privado. A gente tem tido muitas demandas contra planos de saúde, ou até mesmo na questão da educação, em escolas particulares, que também é uma demanda que a gente tem tido demais, apesar de que a gente tem conseguido suprir muitos de forma extrajudicial, principalmente as demandas na questão de educação, que muitas vezes a judicialização não é o melhor caminho. Mas, então, a nossa proposta é exatamente essa, às vezes, uma criação de uma vara especializada para processos para pessoa com deficiência, de forma que os processos sejam mais céleres, e até mesmo servidores, conhecedores da lei, porque muitas vezes os servidores não têm nem conhecimento, ou o próprio juiz, às vezes nem por culpa dele, mas é porque são muitas matérias, são muitas demandas, então, eles colocam um juiz que desconhece até mesmo o estatuto da pessoa com deficiência, e ele fica perdido, colocam ele, e ele tem que trabalhar com vários tipos de processos diferentes, muitas vezes ele desconhece essa lei especificamente. Então, eu acho que ia ser muito importante, muito interessante essa criação dessa vara, eu acho que os processos eles iam ser mais rápidos, e até mesmo com sentenças mais positivas, porque viriam servidores de pessoas conhecedoras da lei. Então, eu como advogada, e também como membro da comissão, me coloco à disposição para qualquer discussão e qualquer demanda que vocês precisarem. Obrigada. Ok, doutora Mariana, obrigado. Eu pergunto ao deputado Antônio Carlos Arantes e Arnaldo Silva, se desejam nesse momento. Ok. Então, nós vamos ouvir os nossos participantes da plateia. A nossa assessoria, já está aqui me passando a primeira, está à disposição, a pessoa levanta a mão, ele vai preencher com o nome, e nós vamos chamar, os microfones que estão disponíveis, são esses ao lado direito aqui, e o lado esquerdo, estão à disposição para que os senhores e as senhoras façam as ponderações, contem o que está acontecendo, o que espera da justiça, que tipo de demanda é que está acontecendo na família, ou seja, o momento é esse. Eu queria passar a palavra ao nosso primeiro participante da plateia, Alexandre Conrad, ele é advogado de Sabará. Doutor Alexandre. Aí, por favor. Aí, repete os dados, nome completo, por favor. Ok. Boa tarde. Cumprimento a mesa, as autoridades presentes, os colegas, advogados, defensores, promotor, o deputado Duarte, Bexirra, quem eu tenho grande apreço, o deputado Antônio Carlos, o deputado Arnaldo, e parabenizo vocês por esse trabalho maravilhoso que vocês fazem nessa comissão, nessa casa, onde tive a oportunidade, na semana passada, de estar também presente, enquanto foi tratada a questão da síndrome de Down. E eu estou aqui hoje falando como advogado, como pai de uma criança, portadora de deficiência. Eu tenho uma filha de sete anos, portadora de paralisia cerebral, e já tive que judicializar algumas questões relativas a ela, e estava ainda há pouco descrevendo para a assessoria de comunicação do deputado Arnaldo, é que a gente lida, além da questão da judicialização, que é lenta no nosso país, nós sabemos que a justiça aqui é extremamente lenta, nós temos a questão da burocratização também. Nós precisamos desburocratizar essas questões, principalmente voltadas para as pessoas portadoras de deficiência, que, inclusive, existe aí uma questão da priorização dos feitos judiciais, mas que, na verdade, não funciona. Marca-se lá, o feito é prioritário, porque tem um deficiente como parte, mas, na verdade, essa priorização não acontece. Só para vocês terem ideia, o processo de adoção dessa minha filha levou três anos comigo sendo advogado, estando em cima do Poder Judiciário. Além disso, levou-se dois anos e meio para que ela chegasse até nós, ela ficou dois anos e meio no abrigo, período pelo qual ela poderia ter sido mais estimulada, porque ainda estava mais nova. Então, tudo isso tem que ser revisto, senhores, colegas, advogados, a OAB, acho que devem intervir veementemente sobre isso. e essa questão das judicializações, das demandas diárias, o plano de saúde que não quer cobrir um tratamento de uma criança portadora de deficiência, e aí você tem que ajuizar, e aí você tem que ficar de cima do juiz, da máquina judiciária, porque, senão, a coisa não anda. Infelizmente, hoje, colegas advogados sabem disso, nós estamos vivendo a implantação já há alguns anos dos processos eletrônicos que, na verdade, só emperraram mais a justiça, porque você distribui um processo eletrônico, ele não está mais em cima das mesas, não são volumes mais visíveis, eles estão dentro dos computadores, e aí dentro dos computadores ficam mais mascarados. É preciso, às vezes, passar meses para você ir até uma vara, uma secretaria de uma vara judicial, inquirir, perquirir, junto ao escrivão, ou quem quer que seja, para que ele movimente aquele processo, porque o processo não é visto, ele está dentro do computador, não é, colega? Então, a coisa está ficando mais emperrada. pena que o pessoal, parece que o pessoal do tribunal ainda não chegou, mas eu gostaria que eles ouvissem isso, porque é uma coisa que é uma modernização, é um avanço tecnológico, podemos ter os processos todos informatizados, mas essa questão tem que ser vista, porque, senão, a gente vai ficar com uma justiça mais emperrada ainda, gente. Então, eu queria deixar isso aqui bem claro, agradeço ao Duarte o convite por estar aqui, viu, Duarte? e, mais uma vez, parabenizo a essa comissão. Muito obrigado, uma boa tarde. Ok, eu agradeço o doutor Alexandre Conrad, advogado de Sabará, e já estão conosco o desembargador doutor Saulo Versiani Pena, aqui à minha esquerda, e também o doutor Maurício, já está se acomodando aqui conosco, doutor Maurício Pinto Ferreira, juiz auxiliar da terceira vice-presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Eu só queria dizer aos dois recém-chegados especiais convidados que nós estamos procedendo, primeiramente, a uma leitura do ambiente que está aqui colocado. Então, aqui, primeiramente, falou um advogado, que é pai também de uma criança com deficiência. Ele nos relatou a dificuldade que foi o processo de adoção. A criança já tinha paralisia cerebral e foram quase três anos aguardando, e essa menina num abrigo, segundo o pai, já poderia ter recebido tratamento específico na família e que o processo foi muito moroso, nesse caso, envolvendo uma pessoa com deficiência, se ela tivesse tido a oportunidade de ganhar um novo lar com mais rapidez, poderia agora estar melhor, porque, quanto mais se afasta o tratamento, posterga, a dificuldade de recuperação depois ainda é bem maior. Então, foi a primeira fala e nós já ouvimos aqui as manifestações dos demais membros da mesa, todas no sentido de ouvir e, no final, tirar as conclusões, a gente ouvir o TJ e as representações aqui. Então, eu queria perguntar, primeiramente, nesse sentido, se o doutor Saulo desejaria, nas suas considerações iniciais, ou aguardar, no final, das falas das pessoas que estão na plateia. Aguardar? Doutor Mauí, da mesma forma? Ok. Faltou aqui da mesa, nas suas considerações iniciais, o Anderson Luiz Coelho, presidente do Crefito, Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Eu queria que o senhor desse as boas-vindas aí, como foi dos demais. Pois bem, primeiramente, boa tarde. Queria cumprimentar o deputado Duarte Besti pela iniciativa e demais parlamentares e membros da mesa pela iniciativa e pelo trabalho que vem conduzindo frente à Comissão de Defesa de Direitos da Pessoa com Deficiência. Eu acho que o Crefito, a instituição Crefito já teve aqui, em 2015, na Gerência Geral de Planejamento de Projetos Institucionais, discutindo a questão da judicialização, sob o ponto de vista técnico também, principalmente no que tange ao orçamento, junto com municípios, de toda essa questão. E, num olhar técnico, num conselho, em que a gente tem duas profissões que tratam diretamente com o resgate da autonomia, independência, das pessoas com deficiência, de todo tipo de deficiência, fisioterapeutas, terapias ocupacionais, principalmente, no caso específico dos autistas, um trabalho muito específico da terapia ocupacional, é lógico que a gente gostaria e entende, eu acho que isso é unânime com todo mundo, que esses direitos não precisassem chegar no judiciário, porque a judicialização, ela é morosa, ela tem um comprometimento sobre a questão de onde vai tirar essa dotação, de qual política pública, uma vez já tem previsão, e, ao mesmo tempo, nós ficamos felizes, e a gente contribui bastante, eu acho, com o Poder Judiciário, com os magistrados, quando precisam de algum parecer, sobre a questão técnica, mas eu acho que eu fico feliz de ver isso acontecer aqui na Assembleia Legislativa, porque eu acho que é legítima a judicialização, sim, mas ela seria muito melhor se ela fosse de forma coletiva, apesar da necessidade de tratamento exonômico para as diferentes necessidades, especificidades de cada doente, de cada pessoa com essas deficiências, mas, ao mesmo tempo, é feliz de estar na Casa Legislativa, que pode trabalhar fortemente em alteração das políticas públicas e para dispor isso, porque eu acho que para o Poder Judiciário decidir, quando existe já uma garantia de direito numa política pública, num diploma legal, fica mais fácil, por mais que seja passível de reanálise o que já tem da política pública, mas, então, para que o que nós esperamos enquanto o Crefito de produto e nos colocamos à disposição dos mandatos e das comissões dessa Casa é para contribuir na construção de uma reformulação dessas políticas e pensar mais políticas que garantam o direito dessas pessoas com deficiência. No nosso caso, o transtorno do espectro autista. Muito obrigado. Lembrando que já tem funcionamento o SEJUS, que é o Centro Judiciário de Solução e Conflitos e Cidadania, que tem realmente alcançado grandes resultados e depois, oportunamente, nós vamos ter oportunidade pelo doutor Saulo e doutor Maurício de falarem sobre o SEJUS, o que ele já propõe e o que acontece no âmbito do SEJUS também, que é um excelente instrumento de apoio à cidadania. Eu queria convidar para também participar conosco, o servidor da casa, Frederico Pinho. Frederico está aí. Por favor, Frederico. Boa tarde. Boa tarde a todos. Antes de tudo, vou me apresentar, sou servidor aqui da Assembleia Legislativa, sou do quadro da Polícia Legislativa e tenho acompanhado o trabalho dessa comissão e queria agradecer por nos representar. Eu sou pai de uma criança autista e meu filho tem hoje quatro anos, quatro anos e meio. E a gente teve algumas questões, assim, que poderiam ter sido judicializadas, mas não foram, mas o que eu queria apresentar aqui, porque talvez outras famílias vivenciem o mesmo tipo de problema. Então, a gente teve um problema com o nosso filho para conseguir matriculá-lo em uma escola. E o que acontece algumas vezes é que as escolas, às vezes, mais próximas das nossas casas, que seriam mais convenientes, porque, muitas vezes, no caso do meu filho, a gente faz vários tratamentos, ele tem fonoaudióloga, graças a Deus, a gente consegue levá-lo também na terapia ocupacional, ele tem musicoterapia, então, ele tem uma série de atividades durante o dia e facilitaria para a gente que a gente conseguisse matricular perto da nossa casa. Mas, nem sempre isso é possível, porque as escolas alegam que não podem atendê-lo pela demanda especial que ele apresenta, porque, muitas vezes, a escola já tem naquela sala, naquele turno, uma criança com uma condição especial. E acaba que a gente fica numa situação de que, se a gente for judicializar essa questão, a gente já entra com uma criança com uma demanda especial numa situação de conflito na escola. Então, aceita que ele não e tenta buscar um ambiente que seja mais aberto, que seja mais receptivo ao nosso filho. Então, só queria colocar esse problema porque a gente teve umas três portas fechadas e participou de uma série de etapas de seleção e parece que tem sido comum. E agora, com seis anos, a gente vai passar por isso de novo, vai ter que procurar uma outra escola para o nosso filho e queria colocar essa questão justamente porque compartilhar e saber como é que essas questões estão sendo tratadas na justiça. Agradeço a sua participação. Muito bem, Frederico. O exemplo do Frederico, nós já tivemos aqui pais que nos relataram essa mesma situação. Eu me lembro até que determinado pai que esteve aqui semana passada disse que procurou 17 escolas e 17 portas foram fechadas. O sentimento do Frederico é o mesmo do pai que esteve aqui porque disse se eu judicializar, eles não querem meu filho nessa escola, eu judicializo. A decisão judicial vem que eles têm que colocar. Que ambiente eu estou inserindo o meu filho? Será que ele vai ser respeitado? Será que ele vai ser bem tratado depois da justiça mandar decidir que ele deva ali? Então, esse sentimento, é bom que os membros da mesa estejam atentos e que a gente possa buscar também uma solução que é muito recorrente na vida das pessoas que têm filhos com deficiência. É muito recorrente. Ao entrar aqui, o pessoal da TV Assembleia perguntou se os três maiores problemas, os mais graves enfrentados é a educação que o Frederico nos traz, é a questão da saúde e do trabalho. Essas três situações. E nós queremos ouvir justamente para depois procurar caminho para que não ocorra a situação com o Frederico, com o seu filho, outros pais estão vivenciando. eu quero convidar para estar conosco Leonardo Gontijo. Leonardo esteve aqui semana passada da Manudau, ele com o irmão dele, Dudu do Cavaco. E, de antemão, Leonardo, pode postar no microfone, mas você recebeu aqui depois, especialmente os funcionários da casa, os melhores elogios, os maiores elogios da conduta, da apresentação, acrescentou muito na Assembleia a participação do Instituto Manudau na semana, no dia. em referência que nós tivemos a síndrome de Down. Muito obrigado pela presença e a palavra a sua. Muito obrigado. A gente ficou muito honrado, realmente, tivemos vários contatos e recebemos várias visitas lá, inclusive. Isso é muito bacana, engrandece o nosso trabalho. Eu acho importante debater o tema, deputado e pessoal da mesa, sem esquecer que existe a comorbidade de 5% a 9% das pessoas com síndrome de Down também são diagnosticadas com autismo. Então, é importante também a gente não esquecer essa similaridade, essas possibilidades de aliança, por isso que o Instituto está aqui presente, que eu acho que a força é o movimento das pessoas com deficiência. Independente do que seja, as demandas são muito parecidas e só queria ressaltar isso, que quando a gente está falando de autismo, a gente tem que lembrar também que existe várias pessoas com síndrome de Down e vice-versa, porque o debate engrandece e aumenta a população e a necessidade de atitudes concretas nesse sentido. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado. A Eliane da Cruz Madeira. Enquanto a Eliane caminha lá para o microfone, Eliane, pode se postar? Eu recebi uma mensagem aqui, um empresário, ele ficou sabendo do trabalho e ele está oferecendo, eu queria vir aqui com os representantes da UAB, aqui da, da Justiça também e da Defensoria Pública, ele está oferecendo uma bomba vácuo-aspiradora, sugador de sangue e secreção na caixa, se tiver alguma família que tenha pedido, ele está oferecendo e depois eu vou passar o contato, já está disponível, ele pede só para buscar. Tassende é proprietário de um hotel em Belo Horizonte, acompanhe os nossos trabalhos. Muito obrigado. Então, com a palavra a senhora Eliane da Cruz, Madeira. Boa tarde, pessoal, todos aqui presentes, à mesa. O que eu gostaria de colocar aqui nessa tarde é exatamente uma situação que o pai passou ali, a questão de a gente ter um filho, igual eu tenho uma filha com paralisia cerebral, e a gente procurar a escola e as escolas se fecharam a porta. Quando eu fui colocar a minha filha na escola, eu queria uma escola mais próxima da minha casa, devido a ela ter crises convulsivas, e eu ter que sair correndo muito rápido para o hospital. A escola falou que não poderia aceitar ela com o zoneamento, porque o zoneamento da minha casa seria outra escola e que não era adaptada a ela. Então, eu falei que ela não ia estudar, que ela ia ficar em casa, que, quando eles me arrumassem uma vaga na escola mais perto, que ela ia. Aí, a representante do CEMED, da Secretaria de Educação, virou e falou que eu estava preocupando com o meu comodismo, não com a situação da minha filha. Aí, eu respondi para ela o seguinte, se a minha filha passasse mal na escola, eu teria 10 minutos no máximo para levar ela para o Hospital São Camilo. Da onde eles queriam colocar ela, eu não chegaria lá nem com meia hora. Isso de carro. Isso de carro. Da escola que ela estuda hoje, que aí eu tive que mover uma ação na Justiça para conseguir colocá-la nessa escola. Onde ela estuda hoje, da minha casa lá, a pé, eu chego com 10 minutos. Outra questão também que acontece muito, que é outra ação que eu tenho contra na Prefeitura de Sabará é o seguinte, ela faz tratamento no Hospital São Camilo, pelo plano de saúde. Aí, ela não tinha o transporte. Não tinha o transporte. Eu adoeci, eu tive um embulio pulmão nesse ano e não podia carregar ela. Aí, eu pedi o transporte da Prefeitura para poder trazê-la para o hospital. Aí, eles alegaram para mim que não poderia poder vir de ser particular, que eles não poderiam me dar o transporte para ser particular. Falei, mas, mesmo sendo particular, ela tem direito ao transporte. Aí, eu voltei, não quis mexer mais, fiquei. Aí, me arrumaram, porque ela precisa de um fisioterapeuta respiratório. Aí, me arrumaram a fisioterapeuta respiratório do SUS para poder atender ela. Só que a fisioterapeuta não atende ela bem. A gente, como pais de criança especial, a gente sabe a necessidade dos nossos filhos. Esse ano, de dezembro até agora, ela já teve três crises respiratórias. A fisioterapeuta respiratória, que eles me indicaram para atender ela, entrou de licença no final de ano, voltou semana passada. Então, de dezembro até agora, ela não fez um atendimento com a minha filha. Então, eu estou pegando ônibus, nas minhas condições, a minha outra filha, que também é uma deficiente auditiva, vem comigo para poder carregar ela. Então, eu entrei de novo com a ação, pedindo o transporte. Aí, eles negaram novamente. Então, é essa questão que eu queria levantar, que mesmo a gente tendo condições de pagar um tratamento particular, a prefeitura ou a Secretaria de Saúde não nos fornece o transporte. Eles alegam que a criança da gente não tem o transporte, que a gente tem que conter com o tratamento que eles dão. Mas, se o tratamento que eles dão não é necessário à criança? É isso que eu questiono muito isso. Entendeu? Porque a fisioterapeuta que atende ela no São Camilo, muito boa. Quando a fisioterapeuta do São Camilo está atendendo, ela não dá crise respiratória, ela não precisa de bombinha. Eu uso um remédio nela que custa 235 reais, e eu tenho que comprar dois por mês. Então, quando ela está fazendo fisioterapia com essa fisioterapeuta, ela não precisa desse medicamento. Se ela fica sem a fisioterapia respiratória, ela tem que usar esse medicamento. Isso tudo acarreta muito mais. A monitora da escola estava notando que ela estava com dificuldade em pegar as coisas. Por quê? Por esse período que ela ficou sem fisioterapia. Devido a não estar podendo trazê-la, ela ficou um pouco afastada. Agora ela voltou. Só que aí eu estou com a ação na prefeitura pelo transporte. Ela faz ecoterapia. Aí eu pedi esse transporte. Aí a prefeitura alegou que não pediu deixar lá no horário que ela tinha que fazer. Me pediu para me mudar. Eu mudei o horário três vezes. Quinta-feira passada, eles me deixaram lá plantada de 11h45 a 1h15 da tarde, esperando o carro, e não mandaram. Liguei lá no secretário de saúde, reclamei com eles, aí eles falaram que não tem motorista para poder buscar nós. Então, assim, é essa a questão. Por quê? Se ela tem esse direito, pode ser... Por que eles não cumprem esse direito? Essa é a questão que eu queria levantar aqui para todos. Agradeço a senhora Eliane da Cruz Madeira, um exemplo aí daqueles outros também que poderiam estar aqui hoje e que vêm refletir a realidade do nosso estado. Eu convidaria o pessoal da mesa, as autoridades aqui, porque não tem mais muitas inscrições se estão guardando direitinho as situações para reportar aos exemplos aqui trazidos, porque muitos estão em casa acompanhando, nós temos outros que não vieram, mas eu tenho certeza que aqui é a síntese do que nós vamos encontrar lá fora dos outros casos. Anotando e depois puder, se for pontualmente respondido a cada situação, para que, pelo menos aqueles que aqui vieram, tenham uma alternativa do que fazer quando terminar esse nosso encontro de hoje. Queria convidar Gerra Adriane, que é pai também de uma criança com deficiência. O senhor Gerra Adriane, por favor. Boa tarde a todos, aos integrantes da mesa, ao pessoal aqui da sala. Eu sou pai do Cassiano Henrique Santos Almeida, ele é deficiente auditivo e a gente tem muita dificuldade nas escolas, ainda mais com o que está acontecendo. É o governo interessado em acabar com as escolas, a nossa luta é muito grande. Mas hoje eu vim aqui mais por causa de uma questão que eu achei muito errado que aconteceu na escola do meu filho e o Marcelo sabe que eu comentei com ele. Nós tínhamos um professor de educação física, o Paulo, ele foi para a escola o ano passado. Qual é a escola? Escola Estadual Francisco Salles. Francisco Salles. Ele é um professor muito bom, dedicado. O ano passado, ele esteve lá porque a professora de educação física, ela estava de licença maternidade. Aí, por ela ter se ausentado, aí ele veio. Aí ficou e mudou totalmente o ritmo dos nossos filhos. Nosso filho começou a interagir mais, querer ir para a escola, fazer educação física. Em casa, o comportamento mudou por causa desse professor. Aí, quando foi esse ano, o professor não voltou. Eu fui conversar com o Marcelo, falei assim, ah, não, porque a outra designada tem mais tempo no Estado. Aí, os meninos voltaram tudo para trás, a mesma coisa. Meu filho não quer mais fazer educação física, fala com ele de educação física, ele não quer mais. Os meninos estavam interessados em jogar bola, interagindo com o professor, que o professor também é especial, o professor é surdo. Então, eu queria expor para a mesa ali para ver o que eles podem fazer, que eu acho que o direito seria desse professor, que é formado em educação física, é especial, tem o mesmo problema que os nossos filhos, que é surdo, porque a outra professora é ouvinte. Eu não estou querendo tirar o serviço dela nem de nenhum professor ouvinte. Eu estou olhando o que é melhor para os nossos filhos. O que vocês poderiam fazer para nos ajudar para que esse professor retornasse o mais rápido possível, que nossos filhos vão ser deficientes. Lá também tem meninos deficientes auditivos, que é autista, que tem síndrome. Então, tem vários tipos de deficiência. Eu já queria só ver o que vocês poderiam fazer para nos ajudar. E é só isso. Muito obrigado. O senhor pode até se colocar, permanecer por enquanto só. Como a questão do senhor é diferente dos demais casos anteriores e nos remete a uma ação da Assembleia, porque é uma questão ligada ao Estado, à Secretaria de Educação. Então, nós nos colocamos à disposição. Então, logo termine a audiência, o senhor passar o nome desse professor que esteve e que não está e o nome da escola, que a comissão se propõe a tomar as medidas necessárias junto à Secretaria de Educação, imediatamente. Obrigado, Eduardo Bechi. Bechi, agradeço. Ok. Edna Marta Cota. Dona Edna, por favor. Boa tarde. Como o Bechi sabe, nós estamos acompanhando a Assembleia, a questão dos deficientes, há quase 10 anos. O meu filho é surdo e mudo, é amigo do filho do pai. E também a questão da escola, a questão da flexibilidade que nós conseguimos. Então, é no momento, eu não sei se é certo, se realmente vai ficar na flexibilidade. A questão é lei federal. Tira. Aí conseguimos assar. Nós íamos para de manhã, de manhã no EJA, ficamos, a Secretaria da Educação foi para dentro da escola, três vezes, se você estava. Tem um deputado também que estava aí, que estava junto. Só que, a minha preocupação é, essa sala de flexibilidade, igual hoje, liberou. A partir da tarde, com o professor, que, na verdade, era do repulso. Na qual escola? Escola Estadual, Francisco Salles também. E fora que tirou a fisioterapeuta, a TO até hoje não apareceu na escola, está tirando, devido a... Vai diminuindo as meninas, vai diminuindo. Tirou um afono, uma TO e uma fisioterapeuta. Só que os meninos, tem uns exercícios, mas tem o grau que escuta. O meu é profundo, mas tem os meninos que precisam dessa TO e da fisioterapeuta, nessa escola. E elas saíram assim. Até hoje, não designaram nenhuma TO. Aí, pelo que eu entendi, ou fica a TO ou a fisioterapeuta. Na verdade, tem cadeirante, tem os meninos com paralisia cerebral. Meu filho tem retardo mental, vai, aprende, esquece. Mas a TO também estava ajudando. Com uma fone só, para os meninos todos à tarde, ela, eu acho que ela não está dando conta. E eu quero saber, igual, voltou. O EGES, que seria dos meninos, para mim, colocou um professor. É, Marcelo. Quanto tempo tem o professor? O Marcelo vai falar também. Aí, nessa questão, a TO, as fones que saíram, era a fisioterapeuta e o professor, que era igual, que tem uma fonte também, que é surda, o professor de educação física. A questão da flexibilidade, que a gente botou em uma sala para os meninos à tarde, que, na verdade, os meninos iam para o EJA. Porque, para mim, EJA é para a escola normal. Não tem EJA para a escola especial. Eu já estou cansada de falar. A inclusão é bonita, é bonita no papel. Na prática, não funciona. E aí, como é essa lei federal, que eles estão colocando os pequenos, igual a mãe aqui, para o município, a nossa escola já perdeu a educação infantil, o prezinho em primeiro e segundo. Aí, falou que pode abrir vaga. Só que a própria Secretaria da Educação mandou os funcionários lá, que é a subgerente, que desestimulou os pais, com tons que vai lá fora, vai dar tudo certo. E, na verdade, não está acontecendo isso, que está todo mundo perdido. Perfeito. Dona Edna, a senhora ainda pode se colocar? Da mesma forma que nós respondemos ao GR, nós também vamos responder à senhora. E melhor ainda que o Marcelo, que é o diretor da escola, está presente. E, depois da senhora, eu já quero passar a palavra imediatamente para o Marcelo, para que nós façamos uma ação conjunta desses dois e outros problemas existentes na escola e nós busquemos uma alternativa em conjunto. Até porque, ainda no mês de abril, nós vamos ter uma audiência para tratar de como andam as coisas nas escolas especiais. Eu, hoje, recebi um telefonema de São Sebastião do Paraíso, que é a cidade que o deputado Antônio Carlos Arantes representa muito bem na Assembleia. Nós, quando fechou a escola Mariana Marques lá, eu pedi que fizesse um acompanhamento dos alunos dessa escola, que foram para as escolas regulares, normais, para que nós pudéssemos acompanhar. E nós vamos votar um requerimento para poder fiscalizar o fechamento da escola para onde foi e como estão esses alunos hoje. Se estão dentro daquela estatística que, no mínimo, 60% voltam para casa e não tem mais a escola de origem. Então, nós vamos fazer essa audiência para saber entender o momento dessas escolas, que o senhor também é diretor de uma delas. Eu, pelo que eu entendi, essa vara, é igual a falar assim, para criar, é igual a uma vara de família, para deficiente, quer dizer, para ter, para os direitos nossos, ser cumprido. É isso? Perfeito, isso, perfeitamente. Depois eu peguei, assim, mais ou menos, no alto de surpresa. Eu não estava sabendo direito, por isso que eu estou perguntando. Porque, falar, gente, falava no meu vento, se você não estiver ali, como se diz? Tem cena na caneta, igual falando o ditado popular, igual o meu pai fala, está escrito, registrado em cartório, porque, para nós, tem que ser lei, porque não adianta. Hoje eles dão, amanhã eles tiram. E eu agradeço pela oportunidade. Nós que agradecemos a participação da senhora. Marcelo. Marcelo é diretor da Escola Especial Francisco Salles, que é uma escola dedicada ao ensino de alunos com problema de audição. Boa tarde a todos. A mesa, o doutor Saulo, o deputado Duarte, que tanto tem nos ajudado com a comissão dos deficientes e produzindo bons resultados. sempre estamos aqui, doutor Luiz, doutor Estevam, que é da Defensoria. Então, o que eu posso falar hoje para os pais, como diretor da Escola Francisco Salles, que, depois dessas audiências públicas, a situação vem mudando e melhorando, graças ao trabalho dessa comissão. Então, nós temos conseguido resultados positivos, estamos caminhando em uma melhora nessa linha de atuação em conjunto com a Assembleia e com todos esses órgãos aqui representados. A questão que o pai relator do professor lá, eu concordo com eles também. O professor surdo, melhor do que ninguém para tratar com um aluno surdo, um professor surdo. E a nossa escola, nossos alunos lá, não são só surdez. 95% dos nossos alunos têm outros comprometimentos associados. Nós temos crianças surdas autistas, nós temos crianças surdas com paralisia cerebral, nós temos todo tipo de deficiência lá associada à surdez. Então, a escola especial, ela é importante por isso, porque ela tem um trabalho diferenciado. Agora, no caso desse professor, a gente segue uma resolução. Infelizmente, a outra professora, ela tem mais tempo, então, a preferência foi dela. Agora, nós estamos na torcida para que esse professor surdo volte, porque, realmente, ele trata o aluno surdo, é o par dele. Ele tem... Todo profissional é diferenciado. Temos bons dentistas, bons médicos, bons advogados e péssimos advogados, então, é geral isso. E ele é um professor diferenciado, não só pela surdez, porque ele é bom mesmo no que ele faz. Então, a gente acompanha, nós estamos procurando atender. o senhor conseguiu, através dessa comissão, que voltasse a matrícula para as escolas especiais. O senhor visitou as escolas especiais que estavam caminhando para o fechamento e, hoje, teve um alívio, um respiro maior. Então, nós estamos conseguindo, sim, estamos avançando. E é importante que os pais estejam aqui. Era para ter vindo mais pais. Isso mostra a preocupação dos pais e o assunto hoje, que é a judicialização, se criar mais uma vara, pedir o doutor Saulo, isso vai ser de extrema importância, sim, doutor, porque vai aliviar e muito, e ajudar muito na questão desses pais, que, no meu caso, repito, não é só surdez, tem outras deficiências associadas. Então, deixar claro para os pais que nós estamos caminhando, avançando, junto com a comissão e representando aqui como diretor dessa escola especial e pleiteando para a melhoria nesse caso e, para isso, agradecer a todos vocês pelo brilhante trabalho. Muito obrigado. O Marcelo é diretor, portanto, da Escola Estadual Especial Francisco Salles. Denise Martins Ferreira. Dona Denise. Depois a dona Vilma. Poderia se colocar perto do microfone para a senhora depois? Pode tirar, se a senhora quiser. Pode tirar o microfone. Acho que é o meu tamanho aqui. Aí, isso. Tira aqui. Deu aqui. Bom, primeiro, falar da questão... Eu, atualmente, sou presidente da Associação Mineira de Amigos e de Pessoas com Epilepsia. É uma das comorbidades também que acometem as pessoas com autismo e nós temos algumas dificuldades com relação à medicação. Há medicação no município de Belo Horizonte, a medicação básica, que atende 70% das pessoas com epilepsia, elas atendem e têm tido fornecimento adequado. No entanto, com relação à Secretaria de Estado, nós temos uma falta crônica. Às vezes, tem um medicamento, depois ele é fornecido, passa a não ter um outro. E, para a epilepsia e para o autismo, isso significa uma perda, inclusive, neurológica muito severa que, às vezes, pode não ser resgatada. Esse é um item que eu reforço aqui como uma necessidade que a gente tem da judicialização. Com relação à minha grande vivência em defesa da escola especial, como o senhor bem conhece, a gente luta muito para que nós não somos contra a inclusão escolar. A gente entende que a inclusão começa no seio familiar. Nós temos muitas famílias que, com filhos com deficiência, esses filhos são excluídos da própria família. Então, não é só por estar numa escola dita inclusiva que ele vai ser... Essa inclusão vai ser feita na sociedade. E o que a gente faz a defesa é justamente para que a criança tenha o atendimento, o estímulo para a alfabetização ou para o que é em nível educacional, desde a mais terra e idade. Eu reforço, eu moro aqui em Belo Horizonte, então, no município, nós temos as um mês, elas têm feito um trabalho excelente, tem sido referência na inclusão. Mas é exatamente isso. a criança, quando é dois, três anos, até os cinco, seis anos, ela precisa de um estímulo que é mais social e do estímulo do início do aprendizado. Quando ela chega na idade escolar, chega dos sete, oito anos, aí que as dificuldades dela, quando a criança tem uma deficiência intelectual severa ou grave, aí que a gente entende que precisa da escola especial. Porque é na escola especial que aí vem a escola para os surdos, vocês veem, tentam falar de alguma coisa, o exemplo está muito claro, o professor de educação física, que é a questão do físico, mas a comunicação com os surdos é o par, olha a mudança que teve. E as pessoas insistem em colocar pessoas surdas em escolas comuns que eles estão vivendo em um outro ambiente que é do ouvinte, não respeita a linguagem, a comunicação que é própria deles. E deixa na escola estadual, que é exatamente posterior à infância, para que... Mas a pessoa, essa criança teve, ao longo dos sete até os dez, doze anos, professor, a perda toda da convivência com a cultura surda plena. Então, engessa uma criança. A mesma coisa eu falo da criança com deficiência intelectual grave e severa. No município, nós tivemos uma definição recente do prefeito Calil de abrir as matrículas para as escolas especiais, as três escolas que existem ainda no município, para pessoas com acima de 18 anos. E aí vem a preocupação de que foi um ganho, foi, foi um ganho, sim. No entanto, permanece aquela velha estrutura de encaixotar pessoas com uma defesa de uma inclusão. Eu estou falando de pessoas, crianças com deficiência intelectual grave e severa. Essas crianças de nove e até, elas vão perder a chance de estar numa escola que tenha estimulação e que respeite o tempo dela de aprendizado e que tenha estimulação correta. Acho que a gente precisa ainda rever muito o trabalho do senhor frente à Comissão de Defesa de Direitos da Pessoa com Deficiência, tem sido árduo, mas a gente ainda precisa andar muito. Nós acabamos de ter um caso de uma criança com autismo, a mãe judicializou a causa, ela mora no mesmo bairro da escola Freire Leopoldo, no bairro Havaí, e a criança tem 12, 14 anos. Quando ela entendeu que teria direito à escola, acabou que houve uma revisão do caso, ela não teve mais acesso à escola Freire Leopoldo. Então, são situações graves que, infelizmente, a gente ainda precisa da judicialização e contar com o apoio do juiz. Obrigada. Ok. Muito obrigado à participação da senhora também. Muito importante para os nossos trabalhos. A senhora Vilma de Oliveira Dias, ex-assessora de Educação Especial de Minas Gerais. É com muita alegria, deputado, que, mais uma vez, a gente está aqui vendo a nossa educação especial sendo olhada de uma outra forma. Na verdade, quando a gente foi assessora de Educação Especial, nós conseguimos reverter muita coisa na Secretaria de Estado da Educação. Só que o meu tempo lá foi pequeno para implantar e manter, porque logo mudou o governo, você já sabe como é que é. Na verdade, o que todos os pais estão colocando aqui é digno da gente parar e meditar mais fundo. O que está acontecendo, deputado, é uma coisa muito triste, porque tem se colocado em escolas pessoas sem vocação para trabalhar com o deficiente. Eu cheguei a conversar isso com a Macaela, me chamou, somos muito amigas, e a gente estava começando a pensar que, através desse trabalho árduo que o senhor está fazendo à frente desta comissão, nós poderíamos reverter algumas atitudes da Secretaria de Estado da Educação. Gente, para começo de conversa, educação especial é diferente, não é a escola comum. A escola comum, ela trabalha com o aluno que tem competências natas, famílias prontas. A escola especial trabalha com uma clientela que vem do berço, trazendo uma série de dificuldades. Sonhamos com o que o senhor também está sonhando, que é os centros de educação especial. Eu fico triste quando vejo o senhor falar aí da escola de São Sebastião do Paraíso, que era o melhor centro de educação especial de Minas Gerais. Eu não posso falar do meu, porque aí seria orgulho, mas, realmente, a gente tinha uma sintonia muito grande. Por que foi fechado? Porque incomoda. A escola centro de educação especial, ela é exigente. Ela traz do seu bojo questões de educação integrada com saúde, integrada com o trabalho, para quê? Para que esse aluno seja olhado na sua globalidade. Naquele tempo, a gente não precisava muito dos ministérios, embora a defensoria começava a existir, e a gente tentou fazer uma sintonia, educação e defensoria, para trabalharmos com as famílias de uma forma mais plena. A educação especial não pode trabalhar sem a família do lado. A família tem que estar inerente. Nós chegamos a ter, agora eu vou falar da minha escola, porque é um orgulho, chegamos a ter na minha escola 56 turmas com 1.200 alunos retirados das mais variadas comunidades de Belo Horizonte. Porque, como eu trabalho também na arquidiocese, eu via nas comunidades os alunos e encaminhava lá para a escola. Quanto aluno retirado de dentro de casa, guardado. Fui dessa escola especial dos surdos, porque lá estava uma calamidade. Aí o secretário me designou para estar lá para fazer o modelo do Yolanda. Mas foi um ano só. A diretora que elegemos não deu conta. Por quê? A dificuldade de trabalhar com o deficiente surdo é mais exigente em determinados aspectos. Então, o Centro de Educação Especial vai resolver o problema dessa integração de uma forma diferenciada. Porque ali vai ter todo tipo de deficiência com toda uma demanda de profissionais competentes. Eu já contei outro dia e vou contar hoje outra vez. Nós buscamos nos Estados Unidos uma psicopedagoga que deu curso para nós lá na escola, pagando do nosso bolso. Depois, o deputado... Desculpe. Depois, o secretário João pagou, reembolsou a escola, porque foi um espetáculo o trabalho que foi realizado. Foi o primeiro projeto psicopedagógico de Minas Gerais. A gente trabalhou no MEC na produção da lei para a educação especial. Não constava que tinha que fechar a escola especial. Só vê como são as interpretações. Depende de quem está à frente. Então, o que eu hoje sugiro aqui é que o senhor tenha uma coragem de nós irmos juntos ao secretário de educação conversar abertamente o que está acontecendo, porque, deputado, é muito mais grave do que o que chega aqui. Eu vejo nas comunidades a quantidade de crianças que estão lá guardadas de novo. Isso não pode continuar acontecendo, porque a escola comum ou regular, o nome não me importa, ela tem que ter competência para trabalhar. Ela não tem esse espaço. É impossível uma professora com 40 alunos atender uma criança isolada. Não tem jeito. Agora, se ela vai na escola comum e volta no outro horário na escola especial, ela... é isso que nós temos que fazer, uma conversa aberta, sincera, com a Secretaria de Estado de Educação, mas eu quero ter lá a Defensoria, eu quero ter lá o Ministério Público, nós já conversamos, não é, doutor Luiz? Para que a gente possa conversar de igual para igual. Com certeza. é possível sim, porque já existiu. Muito bem, dona Vilma. Muito obrigado, senhora. Está conosco, chegou também, o iluso deputado Carlos Pimenta, é médico, é conhecedor da situação que nós estamos discutindo, é esse momento da judicialização da questão da pessoa com deficiência e engrandece muito o nosso trabalho, é membro permanente da Comissão de Saúde dessa Casa, agradecer a presença de vossa excelência também na nossa reunião. penúltima, nós vamos ter que encerrar depois da Andréia, o doutor Fabrício, para encerrar. Andréia Kruger, Costa, é psicóloga, está conosco também aqui. Olá, boa tarde, boa tarde a todos. Como todo mundo, gostaria de parabenizar pelo momento, acho que é de grande importância, não precisa falar da relevância. Eu esperei muita gente falar, para eu entender qual era o ambiente aqui. E o que eu queria, já que é um momento de pensar em questões para melhoria, eu acho que um ponto que a gente tem que falar, eu queria falar isso primeiro, mas eu vi que tem nem a educação, acesso à educação está sendo negado. Então, eu queria falar da educação inclusiva. Então, eu vou partir do princípio que essas crianças estão tendo esse direito básico observado, que é o acesso à educação. Tendo acesso, a gente tem que prestar muita atenção ao que é educação inclusiva, porque o que eu tenho observado, e alguns pais podem me falar, é que as crianças estão tendo acesso à escola, quando tem, e não tem acesso à educação, que é um processo pensado para melhoria educacional de processos cognitivos, de aprendizagem pensada para aquela criança. Então, além de ter acesso à escola, a gente tem que pensar estratégias para que essas crianças tenham acesso ao direito de ter educação, de ter um processo pensado, um currículo pensado para que realmente tenha avanços e não seja um momento de segregação dentro da escola, que é o que geralmente acontece. Então, acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso também. Muito bem. Muito obrigado, doutor André. Então, nós vamos abrir a sessão. Eu só queria que a senhora pudesse postar no microfone, mas é que o nome completo, se é mãe, se é avó de uma criança com deficiência, ou se representa alguma entidade. lá no microfone, por favor. Muito obrigado, Andréia. Boa tarde. Eu sou avó de um autista, eu fui diagnosticado com um ano, e até hoje, o nome da senhora completa. Enedina, Rosa Vargas. Dona Enedina, pois é. E eu estou tendo dificuldade de conseguir, porque o neurologista está... Eu estou pagando, porque eu não consegui na rede pública, com o neurologista. E ele pediu quatro sessões por mês com um terapeuta, um fono e um psicólogo. E eu, até hoje, não consegui nenhum desses especialistas, porque todas as vezes que eu chego no Oswaldo Cruz, assistente social, nem conheço, porque ela nunca tem disponibilidade de tempo para atender. E a psicóloga é a psicóloga de adulto para atender uma criança de dois anos. Aí fica tudo a desejar. Por quê? A psicóloga, ela não encaminha, porque ela tem, como diz ela, que ela tem dificuldade porque a criança tem dois anos e meio. Como ela disse, que ela só vai ter direito a partir de quatro anos de idade. Quer dizer, até ela chegar lá, ela vai ficar sem tratamento? Por quê? Foi diagnosticada. Eu paguei para ter o diagnóstico, porque eles falaram que só poderia ter o tratamento com um diagnóstico. Quais são as consultas que a senhora estava, que foi indicada? Neurologista? O neurologista, eu estou pagando. Certo. E os outros? Que é o doutor Rodrigo. Eu preciso de um terapeuta, preciso de um TO e de um fono e da psicóloga infantil, porque está tendo acesso a uma psicóloga de adulto uma vez por mês. O neuro pediu pelo menos quatro vezes por mês. E eu chego lá, o que é que eles falam? Quem não tem o terapeuta, não tem. A senhora chega no hospital? Chego lá no SUS, lá no Oswaldo Cruz. no Centro de Saúde. No Centro de Saúde do Oswaldo Cruz, ali no Barro Preto. Aí eles falam que lá não tem fono. Realmente não tem, só tem uma psicóloga. Mas eles também não tomam nenhuma iniciativa para encaminhar para um setor que tenha. E é um MEI, eu não consegui. Por quê? Chega lá, na UMEI, eles falam que ele está fora ainda, porque ele tem dois anos. Não tem idade suficiente. Ele não está suficiente para ser incluído na lei. Eu não sei que lei é esta, que ele já foi diagnosticado com autismo, porque ele não fala, como diz o neurologista, que ele precisa de quê? De um fono. Se alguém da mesa quiser uma pergunta complementar para entender a posição dessa avó, se alguém tiver para complementar, se tiver entendido, depois não vão estar entendidos. Até o neurologista disse, se eu não conseguir o terapeuta ocupacional, se não conseguir a psicóloga, mas é necessariamente uma fono, porque ele está perdendo o contato, ele não está expressando, porque ele já está naquela fase de apontar, porque ele tem necessidade. Eu, minha filha, não tem como, nós não temos conhecimento. Perfeito. Como é que você vai tratar de uma criança se você não sabe? Eu tenho certeza que alguém da mesa nós vamos posicionar com o fato, a situação que você está trazendo aqui de momento. Eu estou tendo dificuldade de arrumar. Mas eu agradeço a participação da senhora. E, para encerrar, o doutor Fabrício Diego Cassanjo Costa, presidente da Comissão de Prevenção à Violência Doméstica da UAB de Santa Luzia. Primeiramente, cumprimento aos doutos colegas da mesa, com toda estima e apreço. Quero dizer que eu fico até confortável, deputado, após ouvir tantas manifestações sábias e prudentes. Porque, inicialmente, quando vi algumas dificuldades de inclusão à escola, eu vejo que o grande problema talvez não é lá no início, mas é quando essas crianças estão lá dentro da escola. Eu tive a oportunidade, o deputado muito bem conduziu essa situação, de judicializar um caso em que um aluno autista foi agredido, foi torturado, foi um caso de repercussão midiática, onde ele foi acorrentado dentro do banheiro, pelo monitor que função esta única era preservar a condição daquele aluno. Mas, hoje, deputado, esse tema de tamanha relevância que é a judicialização, nós estamos vivendo um caminho inverso, que é o caminho das juntas de conciliação. E, na verdade, como presidente da Comissão de Prevenção à Violência Doméstica da centésima subsessão da OAB de Minas Gerais, eu quero deixar uma proposta para a banca, para a mesa. Hoje, nós temos uma rede, e lá em Santa Luzia, nós também não temos uma vara especializada no que diz respeito à violência doméstica, mas nós temos uma rede de proteção que funciona com a doutora juíza de direito, com o Ministério Público, com a promotoria, com a delegacia de polícia civil, que também não é especializada, e essa rede, ela funciona, deputado, pasmem, de forma em que essa morosidade, ela está sendo contornada por uma junção e união de força dessas instituições. Então, hoje, nós temos canais que foram criados única e exclusivamente para denúncias ou manifestações, canais de ouvidoria e meios na nossa audiência pública. Eu toquei nesse ponto. Nos últimos 12 anos, eu trabalhei na área preventiva, como gestão estratégica de prevenção corporativa. então, eu bato muito nessa tecla, na prevenção. E a judicialização, eu vejo que o caminho atual dela é a prevenção. Não vou cansar de bater nessa tecla. E nós temos uma rede que foi considerada a UAB de Santa Luzia, deu um passo à frente, hoje, a única instituição dentro de Minas Gerais que possui uma comissão especializada pertinente à violência doméstica. e nós estamos ali mensalmente, onde até um grupo de WhatsApp auxilia aquelas ocorrências a chegar diretamente no magistrado. Essas situações são tratadas de forma celere para que me perdoem aqueles que estão na mesa, mas que a morosidade, foi muito dito aqui, não possa deixar de dar a efetividade necessária para essas situações. Então, veja bem, para a gente encerrar, essa situação a qual eu fui representante desse autista, se nós não tivéssemos a intervenção muito oportuna, e fica aí, está, deputado, as minhas considerações respeitosas, nós poderíamos ter, talvez, uma oportunidade não tal como esta, nós poderíamos ter um outro desfecho dessa situação, porque aquela criança, enquanto o processo ainda está judicializado, ainda permanece ali naquela escola. Então, queridos, a partir do momento em que foi feito essa junção de forças, encabeçada pelo deputado Duarte Bechir, a família foi traga para dentro da escola, não só a família daquela criança, mas de todos os autistas, e aquela criança começou a ter um respaldo, um amparo especial, que talvez a tutela jurisdicional não daria tempo de poder ter essa efetividade que teve. Então, o que eu quero deixar aqui para a gente encerrar é quais são componentes da bancada, as ferramentas ou os instrumentos preventivos que nós possamos utilizar para esses pais aqui presentes, para, eu não digo substituir, mas para auxiliar a judicilização desses casos. Fica aqui a minha consideração, deputado. Obrigado, doutor Fabrício. O deputado Arnaldo Silva, que é membro permanente da comissão, e ele tem um compromisso agora às 18 horas, e eu vou passar a palavra a ele, que ele vai ter que se retirar e depois aos demais membros da mesa. Deputado Arnaldo. Obrigado, deputado Duarte Peixir. Quero saudá-lo, cumprimentá-lo pelo brilhante trabalho que vem desempenhando à frente da presidência desta comissão. Quero cumprimentar os deputados Antônio Carlos Arantes e Carlos Pimenta, cumprimentar também o desembargador Verciane Pena, em seu nome também, estender os cumprimentos a todos os demais integrantes desta mesa, saudar os participantes e anotei algumas questões, mas eu quero apenas trazer uma singela colaboração, no sentido de que a primeira pergunta é se nós estamos judicializando é porque alguém não está cumprindo a sua parte. esta é uma realidade. Então, nós precisamos focar, talvez, mais nas questões de efetividade para que a gente possa implementar políticas públicas cada vez mais concretas, objetivas e bem definidas. Esse é um primeiro ponto. Nós temos uma vasta legislação, nós temos como exemplo que já foi discutido aqui nesta própria comissão, a questão, por exemplo, das vagas de emprego para as pessoas com deficiência, assunto que foi também levantado aqui hoje, e que nós temos mais de 10 mil vagas de emprego no Estado de Minas Gerais, mas nós não temos qualificação, capacitação, adequado encaminhamento. Então, nós não temos efetividade desta política pública. A lei existe, a vaga existe, mas essa vaga não chega, essa vaga não é completada. nós temos questões que dizem respeito à educação. E um ponto crucial que foi colocado aqui, acho que não basta também, da mesma forma, ter a vaga na escola se nós não tivermos pessoas capacitadas e vocacionadas para essa atividade. Porque, da mesma forma, vai simplesmente cumprir uma estatística e nós vamos ter ali uma pessoa com deficiência sendo incluída em uma escola que nós não sabemos se talvez é melhor ficar em casa ou ficar na escola, conforme for a situação e o tratamento que for dispensado a essa criança, a essa pessoa com deficiência. Nós não temos hoje, por parte, dentro desse conjunto de uma política pública concreta, sequer um banco de dados, de estatística adequada. Eu falo porque a cidade de Uberlândia, que é uma cidade com um nível de organização muito grande, principalmente no campo da saúde, vive também a questão da judicialização intensamente, mas nós não temos, por parte dos municípios, de modo geral, um banco de dados e estatística que possa identificar e apresentar e apontar de forma muito bem clara e definida qual que é a dimensão dessa situação para que essa política pública seja realizada. Por último, também só para consignar, eu venho, há muito tempo, aqui na Assembleia, destacando a questão da diferenciação do tratamento dos órgãos de controle que eu tenho acompanhado, deputado Duarte Becher, principalmente como advogado e que militei muito nos pequenos municípios. quando é um pequeno município, principalmente, que descumpre algo, que descumpre, principalmente, uma política pública necessária a ser realizada, o órgão de controle funciona rapidamente, o Ministério Público, o Tribunal de Contas e por aí vai. Mas, quando nós vamos falar de Estado e União, esses órgãos de controle me parecem que não têm a mesma disposição em funcionar. E aí nós caímos no campo, por exemplo, dos medicamentos. Onde é que judicializa, onde é que bate a porta, primeiramente? No município. Muitas das vezes, de competência do Estado ou até da União, alta complexidade, medicamentos caríssimos, onde é que vai estourar, também, a conta para pagar? Nos municípios. E eu pergunto por que não compartilhar, também, desta mesma responsabilidade? Assistir coisas aqui na Assembleia que a gente jamais imaginaria que iríamos assistir. O Tribunal de Contas, por exemplo, ano passado, aprovou as contas do atual governador, contabilizando como gastos e despesas de saúde empenhos. Empenhos. Agora, a partir do momento que os empenhos não liquidados, não pagos, devidamente processados, forem contabilizados como gastos efetivos na área de saúde, nós podemos, realmente, modificar a compreensão do preceito constitucional. E queira um município realizar e tentar que isto seja aceito e admitido por parte do Tribunal de Contas. Então, nós estamos na hora de começarmos a demonstrar. Eu tenho pedido, inclusive, ter uma audiência pública aprovada na Comissão de Fiscalização Financeira para ver se nós pudéssemos aqui interagir com o Tribunal de Contas em relação a isso, com o Ministério Público em relação a algumas questões, mas isso nunca ocorreu, isso não avança. Essa questão institucional é muito séria, porque se os órgãos de controle a partir do momento que tiver esse nivelamento e essa isonomia, nós também vamos avançar muito nessa situação. É só essa contribuição que eu gostaria de registrar e, mais uma vez, parabenizar pelo trabalho realizado. Obrigado. Deputado Arnaldo Silva, já disse em outras oportunidades, nos auxilia, nos participa ativamente dos trabalhos e enriquece muito os trabalhos dessa comissão. Muito obrigado, deputado Arnaldo. Eu, voltando a palavra para os membros da mesa, eu queria, aqui, primeiramente, passar a palavra ao desembargador Saulo Berciane Pena, terceiro vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, após ter ouvido aqui as ponderações da plateia e a sua consideração a respeito daquilo que viu e ouviu nessa audiência. Até a toda. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, gostaria de agradecer um honroso convite que me fez o deputado Duarte Beltir e dizer também, parabenizá-lo pelo trabalho que vem realizando em relação à questão do deficiente e das pessoas com deficiência. Aliás, eu, imediatamente, quando nós estivemos lá no nosso gabinete, disse que ficaria muito satisfeito, feliz por estar nessa comissão, justamente para nós encontrarmos também uma via a mais que poderia ser algo de contribuição para resolver um problema que é extremamente grave, que nós precisamos também caminhar para uma solução, se não uma completa solução, pelo menos minorar o problema que já existe. Eu aqui cumprimento todos os demais da mesa, na pessoa, no deputado Duarte Beltir, e digo o seguinte, que, na verdade, essa questão de políticas públicas, eu, de certa maneira, estou até à vontade para falar sobre isso, porque a minha tese de doutorado foi justamente voltada à questão, não propriamente, porque é uma expressão que não me agrada muito, judicialização, porque lá eu coloquei processualização de políticas públicas, justamente porque essa expressão dá a ideia autoritária de que nós estaríamos transferindo algo que seria de obrigação de todas as funções do Estado, seja ela administrativa, no executivo, seja ela no legislativo, para o judiciário, quando, na verdade, o que ocorre junto ao judiciário é propriamente uma processualização, quer dizer, é uma via a mais que o cidadão encontra para poder discutir um problema que ele aflige e que é um direito também que está sendo descumprido, que ele pretende que seja implementado. Daí, porque eu digo o seguinte, que é até contraditório eu dizer isso, porque, em uma comissão como essa, que nós verificamos a série de problemas que foram levantados pelos senhores, de dizer algo como eu vou dizer. Eu vejo de uma maneira mais otimista as questões, essas questões. A primeira delas com relação à própria judicialização ou processualização judicial de políticas públicas, especialmente aquelas voltadas às questões de saúde. Porque, até algum tempo atrás, inclusive, eu já vou para 29 anos de magistratura, não me lembro quando eu entrei na magistratura que se discutia isso no judiciário. Nós não tínhamos juizados especiais também. não se falava que a pessoa que tivesse um probleminha, por exemplo, com uma geladeira, poderia reclamar por dano moral, ou que perdeu um avião, ou que teve uma mala extraviada, ou que, muito menos, teve um filho que foi proibido de estudar e que, portanto, pôde ir ao judiciário e reclamar esse direito. Não existia. O que nós lidávamos no judiciário era algo muito mais privatístico, como, por exemplo, a questão locatística, a questão de vizinhança, uso campeão, etc., etc. Então, eu vejo que a sociedade brasileira avançou. E não avançou não é porque houve, de repente, uma boa vontade dos governantes ou mesmo da magistratura, mas sim porque a população e a sociedade reivindicou, está implementando, procurando implementar os direitos que são salvaguardados na Constituição. E, com isso, trouxe uma demanda e, automaticamente, em função dessa demanda, o Estado tem que se aparelhar. É isso. E, portanto, eu vejo também com muita alegria uma comissão como essa, justamente porque procura se aparelhar o Estado justamente para dar vazão a essa demanda que é extremamente preocupante. eu digo também que a questão relativa à política pública voltada à saúde, na questão propriamente dos medicamentos, da questão das internações e etc., tem crescido, evidentemente, de uma maneira extremamente, vamos dizer assim, assustadora. O doutor Maurício, inclusive, o juiz auxiliar da terceira vice-presidência, me passou um relatório do CNJ que, em números de 2017, já acusou um número de demandas no Brasil de 1.346.000 processos de fornecimento de medicamentos, de tratamentos hospitalares, de assistência à saúde, convênio médio, etc. Quer dizer, pode parecer assim, bocha, é muito ruim. Bom, em termos, ruim, porque, de repente, se as pessoas estão reivindicando, como disse aqui o deputado, é provavelmente, certamente, alguém está descumprindo. Mas, por outro lado, nós criamos também uma outra via de acesso, como eu já havia me referido, para as pessoas poderem reclamar. Há também, muita, no passado, sujeira debaixo do tapete. E, na verdade, hoje, o que ocorre é que essa sujeira está sendo demonstrada por intermédio da reivindicação popular junto ao judiciário. Muito bem. Mas o fato é que o judiciário tem atuado dessa maneira também por uma visão, uma visão de inclusão a partir de uma releitura constitucional. e uma inclusão de todos aqueles que têm necessidades, especialmente aqueles com deficiência, ou chamados com deficiência, ou também aqueles que necessitam de remédios, internações, todos aqueles problemas ligados à saúde, afora aqueles outros problemas, como também de educação, segurança. Mas o fato é que essa inclusão judicial tem sido extremamente positiva, porque a cada dia que se passa, e eu me lembro bem, eu fui juiz, para dizer para os senhores, oito anos de vara de fazenda pública estadual. O juiz da vara de fazenda pública estadual atende as demandas que têm interesse do Estado e suas autarquias, fundações, sociedade de economia mista. E lá eu vi o crescimento enorme de demandas dessa natureza. E teve uma ocasião que eu participei, inclusive, de um seminário como esse, uma conversa, e naquela ocasião tinham pessoas da área de saúde. E só eu ali estava ali na área jurídica, era magistrado. Fui bombardeado, porque, na verdade, as pessoas que estavam ali, enfermeiros e tal, diziam o seguinte, mas que diabo é esse o juiz que fica dando liminar, etc. e tal, e não conhece nada de saúde, não conhece nada da área de saúde. Eu disse, é verdade, não conhece mesmo. Se tivesse um ou outro que conhecesse, muito bem, parabéns para ele. Mas nós, magistrados, lidamos com a prova. Quer dizer, se o cidadão traz para nós uma prova de que tem a necessidade, tem a necessidade do remédio, tem a necessidade da internação, tem a necessidade com relação à sua inclusão educacional na área de deficiência, é evidentemente que o magistrado tem que agir sob pena, inclusive, de estar cometendo um crime, não é ou não é? Mas o fato é que eu disse, inclusive, a eles, que ótimo que eles estivessem ali, inclusive, a reclamar da atuação dos magistrados, porque, nesse momento, nós poderíamos tê-los conosco, nos ajudando, nos auxiliando a melhor decidir. Não é? Da mesma maneira, aquelas pessoas da área de educação, as pessoas da área de segurança, nós precisamos de arsenal suficiente para poder bem decidir. Então, eu não vejo isso como um mal a princípio. Evidentemente que esse volume excessível de contenciosidade, de litigiosidade, de briga, evidentemente, traz uma repercussão. uma repercussão de ordem econômica e uma repercussão de ordem social, que compromete a convivência harmônica em sociedade, óbvio. A primeira, que eu disse, problema econômico, é óbvio, porque, na medida em que nós tivermos mais processos, mais varas judiciais, mais juízes, mais servidores no judiciário, evidentemente, que isso a sociedade paga. Além disso, temos um problema social, é porque, na medida em que há uma contenciosidade muito grande, nós começamos a observar também determinados abusos que são cometidos. Como disse aqui o deputado, de repente, o município precisa ter a sua organização administrativa em relação à educação, em relação à segurança, e fica, muitas vezes, tendo que responder a processos, muitos deles, vou dizer aos senhores, indevidos, postulações que são feitas de má fé. Isso aí é algo que tem que ser visto com muito cuidado. Daí, a necessidade de nós também gerenciarmos essa questão da judicialização ou da processosização excessiva. E aí eu vou no ponto que eu estaria, na verdade, aqui incumbido de dizer, que é sobre o ponto, na questão da solução que nós poderíamos encontrar, ou, pelo menos, no primeiro passo a essa solução, isto é, evitar uma contenciosidade, uma litigiosidade, que, inclusive, gera morosidade para aquelas pessoas que, de fato, necessitam, na forma da consensualidade. De que maneira? Com o auxílio, com a responsabilidade do Estado. A terceira vice-presidência do Tribunal de Justiça, diferentemente de qualquer outro tribunal da União, está ligada à terceira vice-presidência o NUP-MEC, que é o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflito, que hoje é uma realidade, a partir, inclusive, da nossa administração, como órgão efetivo do tribunal. É como se fosse uma Câmara, como se fosse uma diretoria do tribunal, como se fosse realmente um órgão administrativo do tribunal. Está lá previsto. Qual a importância disso? Apenas normativa, não. Há uma necessidade de que ele seja dotado de pessoal, há necessidade de que ele tenha orçamento próprio. Para fazer o quê? para dar auxílio aos chamados sejusques, que aqui disseram o seguinte, o doutor Saulo está aqui até para falar de mais uma vara relativa à questão do deficiente ou daquelas pessoas com deficiência. Na verdade, não é isso. O que eu, pelo menos, gostaria que ocorresse é que o deficiente fosse atendido pelos nossos sejusques, espalhados em todo o Estado. Os sejusques são os órgãos de execução, Centros Judiciários de Solução Consessuais de Conflitos, ligados ao NUP-MEC, que é o órgão de administração. Os sejusques têm um juiz coordenador que dá o atendimento pré-processual, isto é, daquelas demandas onde já há uma possibilidade de acordo e as pessoas vão lá para que o juiz homologue, e daquelas demandas que já estão em juízo processuais e que há uma possibilidade de acordo e que são levadas aos sejusques e lá, com o auxílio de conciliadores, com o auxílio de mediadores, se faz o acordo, que é homologado. vantagem, a primeira, a diminuição da contenciosidade, óbvio. Segundo, a diminuição do custo com economia, de dinheiro, público. Em terceiro, a diminuição do problema social, com a espera de um processo, com a expectativa frustrada e mais com a sensação de que a norma jurídica, que, inclusive, aprovada na Casa Legislativa, não teve eficácia. Portanto, o sejusque é, hoje, um órgão ligado ao NUP-MEC, do tribunal, que dará possibilidade de dar essa execução. E de que maneira? Bom, além dessa questão processual e pré-processual, que, hoje, nós, inclusive, temos parceria, que são muitas coisas, não dá o tempo aqui, eu não quero me tornar cansativo, mas, na verdade, nós temos parcerias, inclusive, com o NAT, que é o sistema, que é o núcleo do tribunal que lida com essa questão de saúde, medicação, internação, etc., que está à frente o desembargador Renato Dresch, que é, inclusive, membro do órgão nacional do CNJ. Essa parceria, qual que é? É uma parceria onde nós teríamos médicos e profissionais de saúde dentro dos próprios SEJUSC, como já ocorre em relação, por exemplo, ao DPVAT, como nós pretendemos fazer em relação à questão do meio ambiente, como já existe em relação à questão, outros tipos de demandas, onde há uma necessidade de ter ali uma perícia, etc., por conta do Estado, por conta do poder público, onde que as pessoas vão ali e verificam. Bom, você teria direito ao remédio? Você teria direito à internação? Bom, essa internação já é dada, esse remédio já é fornecido? Não, não é fornecido, mas nós podemos verificar isso aqui. Será que a norma permite? Será que a norma não permite? E a pessoa ali sai com uma resposta, nem que for negativa, isto é, o senhor terá, ou a senhora, que procurar um advogado, ou um membro do Ministério Público, ou a Defensoria Pública, para agir, sim, ajuizar uma ação que venha buscar o seu direito, porque naquele limite não houve. Agora, a grande maioria das demandas, penso eu, pela experiência que nós já temos tido, há possibilidade de solução consensual. Há possibilidade de solução consensual, seja na conciliação ou seja na mediação, principalmente na conciliação. portanto, os sejusques teriam essa função tanto do caráter pré-processual como processual, como também na questão que eu chamo a atenção dos senhores, porque na sua idealização originária do sejusque, não havia esse C no final, e esse C é de cidadania. E, portanto, hoje, o judiciário tem a responsabilidade também de conferir cidadania, que pressupõe dignidade às pessoas. Portanto, os sejusques têm que, além de auxiliar naquilo que importa a chamada judicialização ou a processualização no contencioso, na litigiosidade, diminuindo essa litigiosidade, essa contenciosidade, dar ao cidadão a devida orientação com dignidade para que o cidadão resolva seus problemas e de forma autoafirmativa, aquilo que chamam, inclusive, os conciliadores e mediadores, o chamado empoderamento do próprio cidadão para poder solucionar os seus problemas. Isso precisa, sim, de contar com o auxílio e o apoio do Estado. O Estado, eu estou dizendo num sentido geral, inclusive do judiciário. Portanto, a parceria que nós podemos realizar, deputado, é justamente essa, de desenvolvermos o projeto e um projeto que se iniciaria na outra assessoria que nós temos, na terceira vice-presidência, que é a assessoria de gestão e inovação, onde se começa um projeto inovador, para depois conferirmos aos sejusques a efetividade executiva do atendimento àqueles deficientes ou às pessoas com deficiência, que tem o problema não só de acessibilidade, como também da questão da escola ou da educação, tudo isso, aliás, um depoimento maravilhoso que a senhora deu, mas o fato é que nós precisamos avançar e, seguramente, avançaremos. apenas para concluir, eu digo aos senhores o seguinte, eu não me considero tão velho assim, mas eu me lembro, mas eu me lembro ainda como menino, meu pai tinha e também todos nós, acho que eu acredito que é difícil uma família que não tenha um problema na família de deficiência, seja ela mental ou física, o que for, mas eu me lembro bem que meu pai tinha um parente no Rio de Janeiro e com recurso financeiro, a família tinha recurso financeiro, mas que escondia o deficiente mental, o deficiente físico, não se mostrava sequer, saía da sala de visita, não é? Era como se fosse uma verdadeira peste. Os tuberculosos eram isolados, tuberculosos, não é? Há pouco tempo nós tivemos os aidéticos, que eram absolutamente discriminados, não é? E tive, minha mãe, e só para dar mais um depoimento, tinha uma grande amiga que tinha dois filhos com problema de síndrome de Down, e ela, naquela ocasião, não existia escola, não se começava escola para tratamento da síndrome de Down, ela que, com recurso próprio, junto com outras amigas que tinham recurso, que criaram uma escola especializada. E foi de sucesso porque o menino, o Marquinhos, ia lá para a praia, era o menino que mais vendia na praia. Além da simpatia do menino de síndrome de Down, que a gente sabe como é que é, ele tinha uma habilidade também no comércio que era uma coisa impressionante. Foi desenvolvido também as suas habilidades dentro da escola especial. portanto, senhores, eu acredito que nós estamos evoluindo e vamos evoluir ainda mais. Isso seguramente pode contar, enquanto eu estiver, inclusive, lá na terceira vice-presidência, com o nosso apoio, e seguramente vamos desenvolver esse projeto. Muito obrigado a todos. Muito bem. Uma fala muito importante. Eu queria, para a complementação da fala, claro, e aí, algumas novidades, acessórias, do doutor Saulo Verciane Pena, terceiro vice-presidente do Tribunal de Justiça, também o doutor Maurício Pinto Ferreira, juiz auxiliar da terceira vice-presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Doutor Maurício. Alô? Oi. Boa noite a todos. Excelentíssimo deputado Duarte Bechia, presidente dessa honrosa comissão, quero também, em nome pessoal, agradecer a este convite que muito me engrandifica em aqui estar e poder falar um pouco do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Na pessoa de V. Exª, quero cumprimentar todos os participantes da mesa e todos os que aqui se encontram. Eu estava aqui a pensar com essas falas dos senhores, ouvi aí em efetividade, ouvi falar em criações de vara, ouvi falar em somar forças, estava aqui pensando quando Miguel de Cervantes falava que o sonho que se sonha só é apenas um sonho, mas quando se sonha juntos é o começo de uma realidade. E pensei nisso porque acho que nós estamos aqui hoje começando a sonhar juntos. E quero dizer aos senhores todos que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais não se preocupa apenas com os seus processos ou apenas com a questão da judicialização. O Tribunal de Justiça já há alguns anos com a também posse do desembargador Saulo, junto à terceira vice, tem desenvolvido vários projetos de estar próximo ao cidadão, de estar junto ao seu judicionado para solucionar efetivamente aquela questão. Não estamos só buscando que evite a judicialização, é muito mais que isso é um projeto de cidadania, de dar ao nosso povo brasileiro, ao nosso povo de Minas Gerais, acima de tudo, efetividade ao seu direito de cidadão. Nós aqui falamos na questão da pessoa com deficiência, mas também falamos na questão da educação, falamos em outras tantas questões que, no fundo, somam-se em falta de cidadania que nós estamos tanto a precisar. O Tribunal de Justiça tem instalado nesses últimos anos e nós temos hoje em funcionamento 120 SEJUSC em todos os estados de Minas Gerais e estamos instalando, pretendemos instalar SEJUSC em todas as comarcas do estado de Minas Gerais. Nas nossas 256 comarcas teremos SEJUSC. SEJUSC é uma abreviação de Centro Judicial de Solução de Conflito e Cidadania, como bem disse o desembargador Saulo Verciane. E nós estamos querendo sonhar juntos com esta comissão, com os senhores, na criação de um posto avançado para atendimento às pessoas com deficiência física aqui na Assembleia Legislativa, quem sabe, é apenas um pensamento. E o que significa isso? Foi aqui falado em criação de vara e o desembargador Saulo bem explicou. Eu estou há 26 anos em uma estatua, desembargador há um tempo e tenho visto que nos 26 anos parece que a grande demanda é criar vara, criar vara e isso nós estamos sempre chovendo no molhado, gastando mais do nosso dinheiro público e gastando mal de forma errada. Me parece que criar varas nós vamos ter rapidamente uma outra vara suburbada de serviço com falta de funcionários, com poucas pessoas, com falta de juiz, que nós temos um déficit de aproximadamente 150 juízes no Estado de Minas Gerais, de fato que nós vamos ficar como, eu não sei se foi a senhora que falou ou uma outra senhora que falou, vamos ficar como se estivéssemos com palavras ao vento e de efetividade nenhuma. Então, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais tem solucionado essa questão criando esses sejusques. Nós homologamos ao ano passado, no ano de 2017, aproximadamente 180 mil casos pré-processuais. São pessoas que procuraram os nossos sejusques sem judicializar. Nós, os nossos sejusques, nós estamos com pessoas capacitadas com mediação e conciliação para fazer audiências de conciliação e mediação, independentemente da propositura de um processo judicial, e temos conseguido um percentual de 95% a 96% de acordo nesses casos. E acho que Minas Gerais, aliás, não acho, tenho certeza, Minas Gerais tem dado exemplo a essa nação, e não é de hoje, é de muito tempo, de muitos anos, de séculos, basta, como exemplo, a Inconfidência Mineira, e acho que Minas Gerais dará um exemplo com esse posto avançado aqui na Assembleia Legislativa, para que nós possamos ter um atendimento à pessoa necessitada, que os senhores possam ter um local onde serão bem atendidos, onde serão bem ouvidos, e onde terão suas demandas, nós teremos uma busca de solução para essas demandas, independentemente da judicialização, porque judicializar, a grande verdade, é que não adianta. Para nós, juízes, é muito mais fácil hoje fazer uma sentença, porque nós temos computadores, temos sistemas, temos informática, vamos, como se fazem por aí, salvar e colar, e salvar e colar, mas nós temos visto, segundo o CNJ, um processo que não obedece ao princípio constitucional da razoável duração do processo, um processo que gira em torno de 10 anos para solucionar, não é processo, é muito mais um exemplo de falta de cidadania. E eu quero dizer aos senhores que o Judiciário Mineiro se preocupa com a agilidade dos seus processos, se preocupa em resolver o problema do nosso cidadão. O Judiciário Mineiro não se preocupa em apenas, então, somente, como solucionar a grande demanda, se preocupa, sim, em efetivar o direito de cidadão, o direito de cidadania que os senhores tanto buscam, que é a nossa obrigação como servidores públicos, fazer. Nós temos hoje grandes, muitas parcerias nos nossos sejusques. nós tivemos recentemente, foi há cerca de 60 dias atrás, duas grandes companhias de planos de saúde nos procuraram, o desmagado Saulo há de até lembrar, talvez tenha não comentado mais para não se falar sobre esse assunto, mas as companhias também hoje estão vendo que o grande caminho é a conciliação, o grande caminho é resolver a nossa questão. Não adianta eu ficar dizendo que o problema é do executivo, o executivo diz que o problema é do legislativo, o legislativo diz que o problema é do judiciário e o cidadão fica pagando as nossas conversas, os nossos desentendimentos de quem é que tem a resolver. No posto avançado, eu acho que nós podemos ter um representante da Assembleia Legislativa, um representante, um mediador, um conselhador capacitado pelo Tribunal de Justiça, um representante da Defensoria Pública, da OAB, da Secretaria de Educação, da Secretaria de Saúde, e, aliás, o Tribunal de Justiça tem parcerias com várias prefeituras, senhor deputado, várias prefeituras já no interior, já nos procuraram, e nós temos essa parceria, de forma que algumas prefeituras têm colocado pessoas que entendam de medicamento para, quando há uma demanda, nós verificarmos se, de fato, aquele medicamento é eficaz, se, de fato, aquele medicamento, se há um genérico, se não há um genérico. O Tribunal de Justiça tem, diuturnamente, pensado, pensando em como solucionar de forma efetiva para o nosso cidadão mineiro. O Tribunal de Justiça não está, já, graças a Deus, não está mais atrás de uma mesa, nos seus gabinetes, e despreocupado com o que acontece na sociedade. Muito ao contrário, o Tribunal tem se empenhado a uma determinação do desembargador Saulo, do nosso presidente, para que nós possamos antecipar as questões. Não há mais aquele pensamento, e isso é no próprio judiciário brasileiro, não há mais aquele pensamento que nós vamos esperar que o cidadão judicialize, quando aqui chegarmos o processo, nós vamos tramitar todo esse processo com essa morosidade, esse pensamento não há mais em nenhum juiz do território brasileiro, e, especificamente, dos juízes mineiros. nós queremos, sim, atender de forma rápida aos cidadãos. E penso que, essa noite, podemos começar a sonhar juntos com esse posto avançado. Tenho certeza que há um bom pensamento do Executivo, há um bom pensamento do Executivo, do Ministério Público, da Defensoria Pública, OAB, de todos nós, para que nós possamos, efetivamente, sonhar juntos e resolver as questões das pessoas mais necessitadas que aqui ouvimos. É impossível pensar que uma mãe tem que deixar o senhor a fazer, porque tem que pagar ônibus sem ter condição de pagar ônibus, tem que comprar medicamento sem ter condições, enquanto nós estamos empurrando a questão para o próximo. A questão é de todas nós. E o Tribunal de Justiça de Minas Gerais tem essa determinação para que nós unamos forças a todos os senhores na busca de uma solução efetiva, de uma solução rápida e de uma solução, acima de tudo, concreta, para que nós possamos, sim, efetivamente, ter orgulho de dizer que somos cidadãos brasileiros, ter orgulho para dizer que somos cidadãos do Estado de Minas Gerais. Muito bem. Muito obrigado. Obrigado. O objetivo dessa semana é discutir a questão dos transtornos do espectro do autismo, conscientização sobre essa semana, e acho que aqui a fala do Dr. Maurício já nos dá um ganho muito extraordinário com os debates promovidos aqui na Assembleia, com toda certeza, a criação desse poço avançado aqui na Assembleia Legislativa. Quero passar a palavra ao Dr. Estevam Machado de Assis Carvalho, coordenador da Defensoria Especializada do Idoso e da Pessoa com Deficiência. Bom, só para encerrar minha participação aqui também, eu espero ser breve, queria falar como desembargador, eu também sou bem otimista, assim, eu acho que as demandas aparecem a partir de uma conscientização das pessoas a respeito dos próprios direitos, assim, sempre me perguntam na minha área lá da pessoa com deficiência e do idoso, o senhor acha que a violência contra o idoso tem aumentado, o senhor acha que a violência contra a pessoa com deficiência tem aumentado, eu acho que pelo contrário, eu acho que aparecem mais casos porque as pessoas começam a denunciar, começam a procurar os órgãos públicos para tomar providências a respeito daquele problema. Falando um pouquinho também sobre essa questão de tentar uma solução extrajudicial das demandas que aparecem, puxando um pouquinho a sardinha para o lado da defensoria, eu queria dizer que na minha área da pessoa idosa e da pessoa com deficiência, a gente realiza constantemente sessões de conciliação na tentativa de solucionar o problema, muitas vezes de envolvendo pessoa idosa ou envolvendo pessoa com deficiência, às vezes um desacerto familiar sobre os cuidados daquela pessoa ou um desacerto familiar sobre quem vai assumir a curatela daquela pessoa ou outros assuntos desse tipo, a gente consegue resolver fora da justiça. Toda quinta e sexta eu fico por conta na defensoria de fazer essas sessões de conciliação. Com relação ao direito de saúde, que também foi muito falado aqui, questão de tratamento, medicamento, internação, terapias, que dizem respeito mais diretamente às pessoas com autismo e pessoas com deficiência, a defensoria conta com uma defensoria especializada da área de saúde que tem um convênio tanto com a secretaria municipal aqui de Belo Horizonte quanto com a secretaria estadual e esse convênio faz com que profissionais dessas duas secretarias fiquem na defensoria para verificar no caso a caso, por exemplo, como foi dito aqui, a pessoa chega à defensoria necessitando determinado medicamento. o profissional dessa secretaria avalia se é possível o fornecimento daquele medicamento, se existe outro que pode substituir aquele medicamento e dá um parecer por escrito a esse respeito. Resolvendo, a pessoa já sai de lá com o problema resolvido. Se não resolver, a defensoria já está munida de um documento para ingressar judicialmente com isso. Então, muita coisa com relação ao direito de saúde também é resolvido na defensoria extrajudicialmente. E a terceira questão com relação a essa prevenção foi o que eu falei aqui na minha primeira fala, no início, que o doutor Luiz Renato também falou, a respeito de um projeto, de uma ideia, de um fórum permanente de discussão dos problemas mais graves da pessoa com deficiência. Eu já sei que há um compromisso do doutor Bertoldo, que é um procurador de justiça, que coordena essa área da pessoa com deficiência no Ministério Público. Na nossa parte da defensoria também há essa ideia. Eu acho que vai ser um espaço, vai ser um local de discussão e de tentativa de solução extrajudicial de muita coisa, através de envio de ofícios, através de reuniões, através de audiências públicas e tudo. Então, a gente vai tentar colocar para frente essa ideia para ver se isso também diminui de alguma forma essa judicialização das questões da pessoa com deficiência. Eu queria falar muito rapidamente, só para terminar aqui, pontualmente, de algumas questões que foram trazidas aqui. Primeiro, com relação ao que a doutora falou, a psicóloga, de fato, eu não enxergo mais o problema como sendo acesso à educação, acesso à escola, como a senhora disse. Não é isso. A escola... Não faltam vagas. As escolas estão abertas, estão recebendo, etc. A questão é muito maior do que essa. A questão é de preparo e de adaptações que essas escolas têm que ter para receber a pessoa com deficiência. Então, a gente tem demandas da defensoria das mais diversas com relação à educação. Desde a disponibilização de professor de apoio para o aluno com deficiência. Quando disponibiliza o professor de apoio, às vezes, não tem uma formação adequada para aquele papel. Adaptação curricular, porque a gente sabe que a pessoa com deficiência, principalmente a pessoa com autismo, ela precisa, às vezes, de uma avaliação diferente dentro da escola. Ela precisa de métodos diferentes de ensino. A gente sabe que a pessoa com autismo é muito visual. Então, assim, a aula que é dada para os demais alunos não serve para ele, muitas vezes. a questão de retenção escolar, que é uma outra questão que chega muito para a gente, ou seja, os alunos, principalmente das escolas públicas, há uma política de progressão automática desses alunos para séries posteriores. E a gente sabe que a pessoa com deficiência aprende durante a vida inteira. Então, a gente tem casos aqui, a Denise foi embora, mas a filha da Denise aprendeu a ler com 20 anos. Então, se esse aluno é retirado da escola, ele não vai ter essa oportunidade de aprender. Então, muitas vezes, ele precisa ser retido em determinada série e todas essas demandas chegam para a gente. Com relação à escola especial, a senhora apontou muito bem. Não existe nenhuma vedação legal à existência de escola especial. Quem interpreta a lei dessa forma, e a gente sabe que durante muito tempo o município de Belo Horizonte, e o Estado também começou a atender nesse sentido, está interpretando de forma equivocada. A Constituição, quando trata da educação da pessoa com deficiência, ela é muito clara ao dizer que o aluno com deficiência será preferencialmente incluído na rede regular de ensino. E eu tive que cuidar de, há um tempo atrás, numa dessas audiências públicas, de verificar o que o dicionário fala a respeito de preferencialmente. e é um conceito básico, preferencialmente é escolhidamente, ou seja, para haver escolha tem que ter as duas situações, tem que ter escola regular e tem que ter escola especial. Ainda bem, a política começa a se alterar aqui em Belo Horizonte. E a gente, na Defensoria, eu, há sete anos à frente dessa área, a gente ajuizou dezenas ou centenas de ações de pais, de alunos que queriam matricular os filhos em escolas especiais e eram impedidos. E, desembargador, eu também já tive em audiência e fui bombardeado desse respeito também, das pessoas falando assim, mas o que o senhor sabe a respeito de educação para defender a escola especial? E aí a minha resposta é o seguinte, se a família quer a escola especial, se os profissionais que atendem essa criança fazem laudos indicando o encaminhamento dessas escolas, dessas alunas para a escola especial, eu, como defensor público, eu tenho a obrigação de pleitear isso. E se a família e esses profissionais não são as pessoas mais adequadas para decidir sobre a educação dos filhos, o Estado que é, o Estado que não conhece a realidade, que não conhece aquela realidade individual que vai decidir sobre isso, então, isso é uma briga gigantesca a esse respeito. E, com relação à senhora, que a senhora falou do tratamento, a demanda da senhora é típica, se não for resolvido essa judicialmente, é típica para a demanda judicial. Não tem jeito. O neto da senhora tem direito a toda e qualquer terapia que ele precise. E aí, uma outra questão que é o seguinte, existe uma lei em Belo Horizonte que prevê a criação de um centro de tratamento para a pessoa com autismo. Aí, só para deixar claro para a senhora, a Defensoria ajuizou um tempo atrás uma ação civil pública a esse respeito, para tentar a criação desse centro que não saiu do papel ainda. Mas, no caso específico da senhora, se está havendo uma negativa do poder público de fornecer as terapias que o seu neto precisa, a senhora tem que procurar resolver isso em último caso na justiça. Não tem jeito. É porque, se a senhora falasse o microfone, não está gravando e o documento precisa produzir o texto, não vai estar disponível. Eu pediria para o senhor, por favor, pegar o microfone aqui, sem fio com a doutora Mariana. Só enquanto ele não pega, uma outra questão que também é muito recorrente para a gente é a questão do tratamento público para a pessoa com autismo. E, por isso, talvez a necessidade da criação desse centro. Porque as pessoas com autismo, a experiência que a gente tem é que são encaminhadas para os tratamentos da saúde mental, em regra. Em regra. E eu já conversei com um psiquiatra que é especialista na questão de autismo e ele fala que a política de saúde para a saúde mental é o avesso do que a pessoa com autismo precisa. E é muito fácil a gente entender isso. A pessoa com algum problema de saúde mental, o tratamento é para diminuir os sintomas daquele sofrimento mental. Para o autista é o contrário. Ele tem que ser estimulado a se desenvolver. Então, o tratamento da saúde mental não atende a pessoa com autismo adequadamente. Mas, só para deixar claro para a senhora, a senhora tem que procurar os meios legais para tentar resolver isso. Não existe isso de a partir dos cinco anos, a partir dos seis anos que ele tem direito, não. Muito pelo contrário. Já foi dito aqui que quanto mais cedo o tratamento do autismo começar, mais nessa pessoa vai se desenvolver. Então, só para terminar, é isso. Eu queria, mais uma vez, agradecer o convite e colocar a defensoria à disposição para o que for necessário. mas como que eu chego na defensoria para que eu vou pratear o direito dele ter um fono, não é? Porque o terapeuta, o neurologista deu, como ele com um ano e meio, ele tinha autismo, ele tem, não tinha, ele tem autismo, para ele desenvolver a fala, ele precisa pelo menos quatro vezes por mês, quer dizer, uma vez por semana. Para ele desenvolver a fala, ele falou prioritário um fono, porque ele precisa de quatro especialistas. Mas, se o Estado, a secretaria, desse pelo menos o fono quatro vezes por mês, já resolveria um pouco para ele desenvolver a fala, porque ele ainda está com dois anos e cinco meses. É o que ele disse, se eu for deixar ele chegar aos três anos, ele pode ter uma perda muito grande e não vir a falar. Sim, isso. porque ele não tem incentivo nenhum. Eu não consegui escolinha no meio, porque eles disseram que ele ainda, por ter dois anos, eu posso ainda esperar. Para que ele não tenha vaga perto da minha casa, então, eu posso ficar esperando. Bom, então, vamos lá. Com relação à defensoria, a defensoria tem tanto a área de saúde quanto a área da pessoa com deficiência. Só a senhora procurar diretamente a defensoria que a senhora vai receber toda a orientação. É ali perto do Barro Preto? É, perto do Fórum na Faete. É ali por trás, na Guajajara? Exatamente, na Guajajara, exatamente ali. Aí é só eu chegar lá e procurar a defensoria pública. A senhora vai ser encaminhada para o setor correto e vai receber orientação, o que precisa de documentação, etc., para isso. Com relação ao MEI, ele tem direito à vaga compulsória que a gente fala. A partir de que idade, doutor? A partir desde a pré-escola... É porque estão alegando que, no caso, ele não tem idade suficiente, ele tem dois anos e meio. Ele tem dois anos e meio. Mas já tem. Já tem idade. Já, já tem idade. Já tem idade. Já tem idade. Então, a senhora vai requerer também a vaga compulsória. a diretora alega o quê? Que as vagas já foram preenchidas. Por quê? Não foi feita uma pré-inscrição. Isso pode ser verificado também. As vagas já estão preenchidas. Quer dizer, no meu caso, eu não cheguei, eles não me deram acesso nem a essa pré-inscrição. Entendi. Eu cheguei lá, já foi negado. E, com relação à questão, pelo menos, numa sessão, não existe isso. Não existe isso de pelo menos. É o que ele precisa e tem que ser disponibilizado. Então, o que eu oriento a senhora, de antemão, é a senhora pegar com esse neurologista que eu atende um relatório pormenorizado de todas as terapias, a quantidade, a frequência, etc., que ele precisa, porque tem que ser pleiteado isso, porque é isso que vai atender. Eu já peguei. Pois é. Hoje, eu estive lá no Centro de Saúde, aqui é que a assistente social virou e me disse, ele vai ter o direito uma vez, dia 30 de abril. Pois é. E, mas o neurologista disse que ele precisa de quê? Quatro. Aí ela falou, não tem disponibilidade. Pois é. Então, a senhora tem que procurar a defensoria mesmo para a senhora receber toda a orientação do que tem que ser feito. Tá? Combinado. Então, é isso, deputada. Eu queria só reiterar o agradecimento e colocar à disposição. Ok. Nós que agradecemos. Eu queria que a TV focalizasse aqui à minha direita a Esterte Bússio Rosa. Ela, juntamente com o Ednilson, eles fazem a tradução para quem está em casa e acompanhando ao vivo os nossos trabalhos. Então, agora está trabalhando conosco o Ednilson. Ednilson, um abraço. Obrigado aí pela participação. E também está conosco aqui, na primeira cadeira, a Esterte Bússio Rosa, que também nos ajuda na transmissão em casa nessa tradução. Obrigado. Muito importante o trabalho de vocês. E destacar aqui que o presidente Adalclévia Lopes facilitou a contratação e isso tem dado um resultado extraordinário, porque em casa as pessoas acompanham o nosso trabalho e conseguem interagir conosco. e na próxima segunda-feira é a primeira reunião que será transmitida ao vivo com a participação de casa. As pessoas poderão ligar ao mesmo tempo, participar conosco através das redes sociais e nós vamos interagir o primeiro projeto piloto da Assembleia ao vivo, interagindo conosco, será na próxima segunda-feira. Obrigado a você, Estéril e o Ednilson por participarem conosco e a todos aqueles que estão em casa acompanhando agora o nosso trabalho. Eu queria passar a palavra para o doutor Luiz Renato Braga Areas Pinheiro, defensor público, aqui o último à nossa direita. Doutor Luiz. Presidente Duarte Bestia, agradeço a palavra. Acho que o doutor Estevam foi bem completo nas explicações, mas tem algumas ponderações que eu queria fazer. Primeiramente, a gente estava discutindo muito a necessidade da celeridade dos julgamentos, desbargador sal, principalmente em consideração às demandas de saúde, de tratamento. Porque a gente sabe, falando especificamente da pessoa com autismo, que é necessário as terapias, quanto mais precoce, melhor. E aí eu acho fantástica essa ideia do Sejusk, absorver essas demandas, mas eu coloco uma preocupação e uma ideia a ser compartilhada, acho que entre todos os atores do sistema de justiça, é que eu acredito que a capacitação, tanto dos conciliadores ou dos mediadores, ela tem que ser feita de uma forma sistemática por causa da matéria. A gente está discutindo hoje direitos que eles precisam ser afirmados ainda. E aí a minha preocupação, por exemplo, na fase pré-processual, em que a parte da grande maioria vai desassistida de advogado, defensor público, eu acho que talvez, não sei, o apoio do NATS, que vocês falaram, ou a gente pensar numa alternativa, doutor Maurício, você falou bem da união de forças, às vezes, não sei, pensar uma alternativa de criar um termo de cooperação técnica entre Defensoria, Ministério Público, ou AB, no intuito de atuar também nessa fase pré-processual, de especialização nisso, ou criar nesse Sejusk, porque a ideia é sensacional de você absorver as demandas ao invés de criar a vara especializada. Eu concordo também, eu acho que talvez a vara especializada, no primeiro momento, ela pode atender a expectativa, mas ela vai virar uma bomba, até mesmo porque demandas de outras varas irão cair nela e talvez é um tiro no pé. Eu acho que talvez seja um tiro no pé. mas o Sejusk, eu acho que ele precisa ser, no caso específico, por causa da natureza do direito, eu acho que ele precisa ter uma atenção especial para a capacitação, tanto dos servidores, dos conciliadores, também dos atores da justiça. Eu acho que talvez a gente pensar numa alternativa de um pensamento de estruturar algo nesse sentido, eu acho que seria fantástico a ideia de se criar o posto avançado aqui na Assembleia, eu acho que é muito boa, ou acho que a partir daí, eu acho que seria um piloto, talvez, de a gente expandir isso para o interior, enfim, essa capacitação do direito da pessoa com deficiência, porque eu fico preocupado de, às vezes, por falta até mesmo de conhecimento técnico geral, de o assistido não ser bem representado, eu digo, principalmente nessa fase pré-processual. E, às vezes, o conciliador ou o mediador, como o tema é vasto e as deficiências são múltiplas, as necessidades são múltiplas, às vezes, não ter aquela firmeza, principalmente na conciliação, que a gente sabe que é um método que há a possibilidade do conciliador da opinião, enfim, tentar convencionar um acordo, de não ter o preparo suficiente para conduzir essa conciliação. No caso da mediação, nós bem sabemos que a natureza é diferente, ele é mais presídio, uma relação, e as partes chegam em acordo por elas mesmas. aí eu acho mais importante a necessidade da participação da Defensoria Pública, do Ministério Público e dos advogados, para dar aquele substrato jurídico também que o mediador tem que ter aquela posição isenta, no caso, imparcial, para conduzir de forma correta a mediação. Então, fica aí a sugestão para a gente pensar numa adaptação do que o Sejus que possa resolver essa questão da celeridade, principalmente nas demandas de saúde, mas que a gente tenha a capacitação de todos. Não falo só dos conciliadores, não, eu falo de todo mundo mesmo, dos membros da Defensoria, do Ministério Público, dos juízes, para essa demanda que é uma demanda específica, para que também não fique inócuo. A gente, às vezes, tem o acesso à justiça e esse acesso não ser satisfatório por uma falta, talvez, de um conhecimento mais aprofundado devido à diversidade das demandas da pessoa com deficiência. Então, fica aqui a minha sugestão. Queria colocar também o doutor Carlos Pimenta, o senhor é médico e presidente da Comissão de Saúde. Eu tive o prazer de completar um ano que nós fizemos aquela audiência pública no ano passado, também na Semana da Conscientização do Direito da Pessoa com Autismo, debatendo as políticas públicas, as questões dos hospitais. Uma coisa que sempre me fez refletir, e aí essa questão da educação é muito recorrente, sempre, nessa discussão, eu sempre defendi a necessidade de você ter a política pública de saúde ligada à educação. Porque, na maioria das vezes, nós temos os professores atuando na rede regular ou nas escolas especiais. as escolas especiais ainda pensamos em uma estrutura maior, apesar de que sabemos que está bem defasado, como foi dito aqui. Mas, às vezes, o professor identifica, por exemplo, que aquele aluno possa ter autismo ou que aquele aluno possa ter alguma outra deficiência, e nós esbarramos na questão da burocracia de ser encaminhado para a rede pública de saúde, e não há uma interrelação entre a saúde e a educação. E aí é o problema, das vezes a gente consegue, a gente precisa de um apoio para a professora em relação à terapia ocupacional, e aqui está bem representado o Anderson, que é o presidente da Quefito, ele pode também dizer com propriedade, que, às vezes, o professor, ele precisa de um apoio do terapeuta ocupacional em vários momentos, precisa do apoio da fono em vários momentos, da psicóloga comportamental, isso eu dizendo com respeito ao autismo. E, às vezes, nós temos essa dificuldade exatamente de congregar essas duas esferas. E, para mim, está muito claro, e eu digo isso aqui várias vezes, tanto na parte da Lei Brasileira de Inclusão, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que no artigo 27, que fala sobre o direito à educação, e eu sempre repito isso quando eu venho aqui, fala que a educação constitui direito à pessoa com deficiência, assegurado o sistema educacional, inclusive, em todos os níveis de aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo de desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo as suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. A minha interpretação é que não é só a necessidade do desenvolvimento cognitivo, físicas, sensoriais, isso tudo está ligado com a área da saúde, com esses profissionais, são profissionais de apoio indispensáveis para a atuação dentro da escola. Então, sugiro um tema, uma futura audiência pública, quem sabe a gente faz uma comissão mista, deputado, para discutir exatamente essas políticas públicas de integração entre a saúde e a educação. Eu acho que nós temos que caminhar para isso, porque, senão, o professor vai ficar ali dentro de sala de aula, isolado, sem saber o que fazer com aquela criança, e não vai ter uma inclusão de fato. Fica a minha sugestão. Só para completar, o deputado Carlos Pimenta é da Comissão de Saúde. Sim. Poderíamos fazer em conjunto a Comissão de Saúde, a proposta do senhor e fazer uma audiência pública. Fica aqui o pedido aceito pela Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência. Ótimo. E agora eu vou entrar em um tema que foi dito aqui a respeito da judicialização. E aí eu também posso dizer um pouco como pai, porque, como todos já sabem, já falei mais de uma vez, eu tenho um filho que está no espectro autista, que é o Rafael, que tem cinco anos de idade. E eu entendo a angústia, e foi dito até pelo senhor, deputado Duarte Becher, a questão da judicialização, o desgaste da família com a escola, que é uma preocupação evidente. Olha, eu precisei judicializar e como é que vai ficar meu filho nessa escola que eu fui contra? E aí o doutor Estevam falou muito bem a questão da atuação extrajudicial. Eu trago essa referência à criação do fórum e do direito da pessoa com deficiência desse fórum permanente, que é de discussões e ações. E eu digo que, no artigo 79 da Lei Brasileira de Inclusão, ele remete à Defensoria e ao Ministério Público para garantir todos os direitos da pessoa com deficiência. E aí a ideia da criação desse fórum, só para ficar bem claro, e foi dito muito isso de a gente unir forças, é da Defensoria Pública, o Ministério Público, usar as prerrogativas que tem pela lei, pela Constituição, para cobrar de todo mundo, cobrar das escolas, através de intervenções, seja ela, igual o doutor Estevam falou, através de requisições conjuntas, recomendações conjuntas, até inspeções em escolas, porque a gente atende os anseios sem precisar judicializar, doutor Maurício e doutor Sal, e preservando aqueles pais que têm aquelas crianças lá, porque quando você atua dentro de uma escola com uma forma interventiva, positiva, e aí a lei está aí, com todas as garantias, é uma lei fantástica, nós temos que fazer com que ela pegue na prática, a gente atuando de forma conjunta, o Ministério Público e a Defensoria, talvez a gente mitigue e diminui muito essa questão da judicialização, porque a escola que não esteja adequada, de acordo com a Lei Brasileira de Inclusão, ela vai preocupar, acho que de forma mais sistemática, com as suas ações, com as suas atitudes, que são duas instituições de peso que vão cobrar de forma extrajudicial o cumprimento da lei. E eu acho que, às vezes, há muito descumprimento por falta de conhecimento, por falta de cobrança, e aí a minha preocupação, de novo, de colocar os pais como protagonista dessa luta de forma isolada, ou procurando, de forma casuística, individual, a atuação da Defensoria ou do Ministério Público, que vai resolver o caso de uma pessoa ou uma demanda coletiva de uma escola, enfim. Eu acho que a ideia do fórum, e aí eu posso falar, penso que posso falar pelo doutor Bertoldo e pelo doutor Estevam, que foi, nós já conversamos sobre isso, é exatamente a gente colher as demandas das sociedades, as demandas dos pais, das ONGs, e traçar uma estratégia de atuação conjunta para tentar resguardar esses direitos de forma coletiva, de forma sistemática. Então, não é, presidente? Sempre a atuação, a questão da escola, ela é recorrente em todas as audiências públicas. Todas. A questão da escola, ela vem à tona. Então, uma demanda que se fala a cada momento. Nós tivemos isso na audiência pública da síndrome de Down, tivemos isso no ano passado, em vários momentos. Então, o que a gente pode ter como leitura, como órgão público? Que é uma demanda primordial, junto com a saúde e educação, que a gente tem que atuar de forma sistemática. E a ideia é essa, a ideia é a gente tentar resolver o problema, seja ele de forma judicial ou extrajudicial. E aí é importante o que o Tribunal de Justiça trouxe, pelo doutor Maurício e pelo doutor Saulo, essa união de forças entre essas instituições. Porque a ideia é dar esse conforto para os pais, dar esse conforto para as pessoas que precisam de uma política pública afirmativa e que essa lei pegue de fato, que não seja mais uma das inúmeras leis que nós temos, que o Brasil, já repeti isso, é fantástico na criação de leis, mas é muito complicado na aplicação. Sofrível na aplicação. Então, acho que nós temos que, como disse no início, munir de todas as formas possíveis de tentar resguardar esses direitos. E eu coloco também à disposição dentro dessa atuação extrajudicial, tenho certeza, igual o doutor Estevam colocou também, a especializada da defensoria totalmente disponível para que a gente possa avançar nesses diálogos, avançar nessas, que sejam aprimoradas essas técnicas, essas intervenções. acho que é isso mais ou menos o que eu tinha para dizer, não estou vendo mais a nada acrescentar, porque as respostas já foram dadas pelo meu colega Estelo. Eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade, deputado Duarte Bichet, e parabenizar V. Exª pela condução da presidência dessa comissão. Realmente está sendo primordial, está sendo fantástica a sua atuação. A gente estava conversando, eu e o doutor Estevam antes dessa audiência, doutor Estevam, comentando exatamente isso, como que a gente não via um protagonismo dentro da Assembleia Legislativa igual nós estamos vendo no direito da pessoa com deficiência. E V. Exª não só congrega atores para discutir, cobra posturas, cobra ações, então é isso que nós precisamos. Então, mais uma vez, parabenizá-lo, parabenizar toda a comissão, a fala de cada um aqui, dos pais, dos profissionais, aqui dos membros da mesa, é fantástico, eu acho que nós estamos caminhando por uma mudança de paradigma de união de forças dentro do direito da pessoa com deficiência, e nós temos que aproveitar esse momento e dizer para vocês, para os pais, para os diretores de escola, enfim, representado aqui pelo Marcelo, que faz um trabalho fantástico também, dona Vilma, cheia de ideias fantásticas para nós, que o direito de vocês, cabem a vocês cobrar que isso tudo implemente na prática. Então, é muito importante que, principalmente com relação à criação desse fórum, que vocês participem, porque a ideia é que nós possamos congregar todas as instituições, todas as necessidades, vamos dizer, da pessoa com deficiência, para que nós atuamos de forma conjunta e sistemática. foi aquilo que nós dissemos na última audiência pública, presidente, em que as demandas, às vezes, da pessoa com síndrome de Down são idênticas à pessoa com autismo. E, às vezes, nós vamos defendendo cada ponto de vista de forma isolada e nós deixamos de agregar força. Então, nós precisamos atuar de forma sistemática e a ideia do fórum é exatamente isso, buscar as políticas públicas de forma eficaz. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Um abraço a todos. Nós é que agradecemos muitíssimo a participação do senhor, doutor Luiz, que, toda vez que vem, acrescenta muito ao debate e nos propicia a busca de soluções. Muito obrigado. Eu passo a palavra... Eu passo a palavra à doutora Mariana Rezende Batista, ela que é da Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência, da UAB-MG. Obrigada. Eu compartilho, apesar de também achar esse Sejuski excelente, eu compartilho da preocupação do doutor Luiz, porque eu, como advogada, eu lido muito com o cidadão, muito com as pessoas. Eu participo muito das associações, muito de reuniões, eventos, e eu tenho visto como que as pessoas faltam informação, apesar de elas saberem que elas têm o direito à escola, elas não sabem como funciona, elas não sabem como buscar, elas não sabem o que fazer. Então, às vezes, o meu medo é elas comparecerem nesse centro, às vezes, não tem pessoas qualificadas ou pessoas especializadas para recebê-las, para instruí-las, e, às vezes, elas podem fazer um acordo que não seja bom, enfim, soluções que, às vezes, não sejam realmente soluções para a pessoa com deficiência. Então, apesar, eu acho que, mesmo como advogada, eu apoio muito esses acordos, esses judiciais, eu mesma tenho feito muito, eu vejo, a gente estava conversando, por exemplo, sobre a falta de medicamento, a questão de medicamento, tratamento, tem pacientes, às vezes, que me procuram para entrar com ações judiciais sem saber que, às vezes, aquela doença tem um protocolo clínico do Ministério da Saúde e que ela tem acesso àquele medicamento pela Secretaria de Saúde, é só ir lá e buscar. Então, muitas vezes, tem clientes que me procuram que eu consumo, de 100 que me procuram, 80 eu consigo solucionar de forma extrajudicial, às vezes, passando uma informação. Então, eu acho que o principal do Sejus que tem que ser passar essa informação. Então, por isso que precisam, às vezes, de profissionais qualificados, especializados, que saibam passar essa informação de forma que o cidadão consiga realmente resguardar o seu direito e não simplesmente chegar lá, fazer um acordo mal feito ou, às vezes, a pessoa não ter sair de lá prejudicada, vamos dizer assim. Então, eu apoio muito essa solução extrajudicial, eu acho que é muito útil porque, realmente, o judiciário, às vezes, fica abarrotado de ações. Eu já participei de diversas reuniões com o secretário de saúde e ele já me falou, doutora, chegam a ações aqui das pessoas judicializando suco de uva integral, porque não pode tomar um suco de uva sem ser o integral. Então, assim, ele mesmo me falou que são demandas assim, que uma demanda dessa atrasa as demandas realmente importantes de medicamentos caros, de insumos caros, que tem crianças com autismo que fazem uso de leitos especiais, enfim. Então, a gente vê que essas questões judiciais atrasam o judiciário ou abarrotam o judiciário de forma que o cidadão que tem uma demanda justa fica prejudicado. Então, essas demandas extrajudiciais, eu acredito que elas podem ser muito mais céleres e resolver a questão muito mais rapidamente. Mas eu acho que o principal eu sempre falo aqui nas audiências é a informação. São essas audiências, são reuniões, são palestras que a gente sempre dá, a gente sempre participa para o cidadão ele ficar informado de como buscar seu direito antes mesmo de procurar o judiciário. Igual essa senhora falou aqui, ela tentou de todas as formas, aí foi como o doutor Estevam falou, é realmente o seu, não há o que fazer, tem que ser o judiciário. Então, a comissão se coloca à disposição, até mesmo para participar dos eventos, instruir o cidadão, e até mesmo do Tribunal de Justiça, Defensoria, Ministério Público, porque precisar, às vezes, por a gente ter mais contato com o cidadão, não a Defensoria, no caso, tem muito contato com o cidadão também, mas a gente pode, às vezes, dar dicas e propor soluções mais justas para o cidadão em si. Obrigada. Ok, muito obrigado também. Doutora Mariana Rezende, Batista, Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência. Eu queria que a TV pudesse focalizar aqui nesse cartaz, vai estar ocorrendo também esse simpósio Transtorno do Espectro Autismo, promovido pela OAB, pela comissão, que é especial e trata a questão do autismo na OAB-MG. Eu queria também deixar uma proposta aqui, que, no próximo ano, quando nós fizermos a semana de conscientização, nós pudéssemos unir força também com a comissão especial da OAB, que fizéssemos um evento em conjunto e que pudesse vir, porque é uma comissão que trata especialmente a questão do autismo. Deu para focalizar aqui? A TV Assembleia focalizou? Ok? Porque é um evento extraordinário que a comissão através dos direitos da pessoa do autismo da OAB-MG irá realizar. Sem dúvida alguma, extraordinário. E se nós fizermos juntos num evento só, aí nós vamos estar, quem sabe, unindo as nossas forças, aumentar o nosso trabalho, o nosso poder de ação. Então, fica registrado aqui. vai ter palestras, dia 5 de abril, quinta-feira, às 18h30, na sede da OAB, na Rua Albita 250, bairro Cruzeiro, Belo Horizonte. Então, a gente agradece o convite também para somar esforço. Eu passo a palavra ao ilustre deputado Carlos Pimenta, médico e membro permanente da comissão de saúde desta casa. Obrigado, Duarte. Eu vou ser bem objetivo, bem prático, para não ser redundante no que foi aqui discutido, mas eu só queria, primeiro, manifestar a minha satisfação em participar desta reunião. O Duarte me convidou semana passada e eu falei que eu viria sim, não pude vir antes, devido a compromisso aqui na própria casa, mas eu fiquei muito interessado no tema, porque nós estamos tratando essa reunião de hoje especificamente na questão da judicialização, vamos dizer assim, do apoio, do atendimento às pessoas com autismo. Eu sou presidente da comissão de saúde, tenho notado, eu conversava aqui com o doutor Maurício, que hoje, talvez, a fila da judicialização na saúde está maior do que a fila do SUS, porque tudo se fala em judicializar. está faltando um medicamento para tratar o hipotiroidismo, medicamento barato, a rede do SUS fornece, às vezes não tem no posto, mas tem no outro posto, vai lá na defensoria pública e fala, não, eu quero, não estou conseguindo remédio, não existe o remédio, se eu ficar sem tomar esse remédio, vai ter problema, e acaba entrando com o processo judicial, nós estamos falando na ocupação de profissionais, de advogados, da ocupação de juízes, de magistrados, para poder, a pessoa ter direito, fazer valer o seu direito. Então, não sei se está ficando banal ou se é falta de informação, essa questão da judicialização, mas quando o doutor Saulo e o doutor Maurício aqui me falavam desse SEJUS, que, na verdade, é como se fosse uma vara de mediação, sem aquele trâmite, aquela burocracia de entrar com o processo, de fazer isso, fazer aquilo, e, às vezes, uma boa orientação, nem conversa, uma boa orientação, você consegue mostrar o caminho, a solução para que a pessoa possa ir. Eu ouvi a senhora falando aqui, ela já foi embora? A senhorinha aqui falando aqui, da falta de informação. Eu não sabia, ali perto do fórum, na rua, não sei o quê e tal, às vezes, falta informação, às vezes, talvez, nem o processo de informação, falta a procura de informação, ter acesso a um site, ter acesso à internet. Hoje, todo mundo mexe com a internet, uma vez, você mexe com a internet, o dia todo mexendo, procurando saber isso, um site de diversão, um site de informação, mas, às vezes, falta aquele momento para procurar, ter informação do que lhe interessa. E, quando nós estamos tratando do autismo, gente, olha, nós não estamos tratando de uma doença rara, não. O autismo, hoje, ele acomete mais de dois milhões de brasileirinhos, de brasileirinhas, de brasileiros e brasileiras. Nós estamos falando num volume enorme de pessoas que apresentam um grau ou outro do espectro autista. Um grau ou outro. quando se fala assim, não é uma doença em que você tem uma forma, você tem uma receita para tratar, mesmo porque existem vários graus. Você não pode tratar o autismo hoje como uma receita. Não, vai tomar isso. Não existe isso. Talvez o que é menos necessário para uma criança com autismo seria uma receita de um medicamento. Porque, quem é que vai tomar o medicamento? Tem que ter aquela criança que está ansiosa, aquela criança que muitas vezes está faltando alguma coisa, tem até uma doença que acomete qualquer criança em comum, acomete também a criança com autismo. O que nós estamos falando é a falta de assistência. A criança com autismo precisa muito mais de uma interação da sociedade com os pais. Quantos pais acham que não vão colocar meu filho nessa escola especializada, que ali ela vai ter o que ela precisa? Não. Dentro de casa, muitas vezes, o pai tem um... Ele precisa ser treinado para isso, ele precisa ser informado para isso, ele precisa saber qual é o grau de acometimento do seu filho, porque tem um espectro que é mínimo, mas tem um espectro que é muito maior, que é muito mais preocupante. Então, nós estamos falando é nisso. E veja numa reunião dessa aqui. Nós tivemos o Ministério Público, temos aqui a presença de um desembargador, a presença de um juiz, a presença de três advogados. Eu perguntava aqui o Duarte, onde é que está o Ministério Público aí, que muitas vezes ele deveria estar presente numa reunião dessa, é o primeiro a sentar numa reunião dessa, esse é o último a sair, porque muitas vezes ele é o defensor da sociedade, ele é o defensor das famílias, dos interesses de todo mundo. Não estou fazendo nenhuma crítica ao Ministério, não, porque as críticas ao Ministério Público eu estou fazendo elas contundentemente lá na minha Comissão de Saúde. Em nenhum momento, doutor Saulo, já vou para dois anos como presidente da Comissão de Saúde, eu não tive a presença de um promotor de injustiça e nós estamos sabendo o que está sofrendo hoje a sociedade mineira, a sociedade brasileira, com essa saúde miserável que nós estamos vendo aí, sem nenhuma perspectiva para os pacientes, sem nenhuma perspectiva para o doente que está morrendo nas portas dos hospitais, os hospitais hoje com uma dívida monstruosa a ser cobrada do governo do Estado, e o governo do Estado dá a mínima bola, uma dívida do governo do Estado hoje, do governo do Estado, eu não estou falando da mediocridade da saúde pública brasileira, eu estou falando do Estado de Minas Gerais, uma dívida que o Estado tem hoje com os municípios que já passam dos 4 bilhões de reais e aí é o remédio para comprar, é o dinheiro para comprar o remédio, para pagar o PSA, para pagar o médico, para pagar isso, para pagar aquilo. Então, tem que ter essa interação. O governo do Estado quer implantar uma nova metodologia em que as crianças têm que ir com autismo ou com Down ou com qualquer outro grau de deficiência, às vezes físico, às vezes mental, para as escolas regulares. Se as nossas escolas regulares não terem nem professores hoje que atendem os alunos regulares, nós estamos vendo aí já uma greve de 30 dias. mais um depoimento. Então, sem fazer nada dentro de cá, devia estar na escola. Então, o que nós estamos observando é isso. Agora, como é que essa escola vai ter condições de ter um atendimento às crianças com deficiência, e depois, no meio das outras crianças, essas crianças, que vão dizer assim, entre aspas, normais, elas não estão tendo nem sequer uma atividade escolar condizente. A educação, hoje, para nós, infelizmente, ela não é prioridade. Não é prioridade para as autoridades, não é autoridade federal, estadual, e deveria ser a maior bandeira que nós tínhamos hoje, tem que ter na nossa mão, finca essa bandeira com muita força, é a bandeira da educação. Então, a gente está vendo isso. É importante que uma criança autista vá para uma escola regular? É importante. Até mesmo para convivência, para interação, para crescimento, mas, após isso aí, alguém falou isso aqui. Às vezes, precisa de uma orientação, precisa de um fisioterapeuta, precisa de um fonoaudiólogo, precisa de um psicólogo, e você não tem isso. Então, esse universo, já termino, esse universo individualizado do autista, ele não está sendo respeitado. Como é que ele vai poder se inteirar? Como é que ele vai poder ter perspectiva de vida? E a gente sabe quantos autistas que hoje chegam, muitas vezes, na idade adulta, com uma capacidade intelectual invejável, seja para uma determinada coisa ou outra coisa, mas que dá orgulho na família, que dá orgulho na sociedade. Eu rendo as minhas homenagens, doutor Saulo, doutor Maurício, ao Poder Judiciário. Eu tenho um bom relacionamento com o doutor Renato, ele tem participado das nossas audiências. O trabalho que ele está fazendo, dos protocolos, da judicialização, é uma coisa fantástica, inédita no Brasil todo. Está servindo de modelo para outros estados. Mesmo porque a minha vida foi criada dentro da minha casa. Meu pai era juiz de direito. Desde pequeno, eu acompanho o trabalho do magistrado, o trabalho que faz, é um sacerdócio, na verdade. Mas o trabalho de vocês, vocês estão golpeando o vento. Porque quando você chega na hora de executar o que vocês tanto pregam, o que vocês tanto fazem, muitas vezes, você não tem o respaldo. Infelizmente, o juiz, ele tem a caneta, ele não tem a chave do cofre para poder fazer a determinar. Tem que se fazer isso, sim. Vamos lutar para poder implantar esse centro aqui de atendimento na Assembleia Legislativa, um centro avançado. Mas é um só. E tantos que precisam, se fosse pelo menos para as comarcas maiores, tem que ter esse centro de mediação. Olha, eu acho que nós estamos vendo várias lutas. Não são inglórias e não vou julgar que elas são lutas em glória, mas, pelo menos, são lutas. E nós temos que continuar a perseverar nessas lutas. Porque nós estamos lutando por cada vida, por cada oportunidade, cada brasileirinha, cada brasileirinha que a gente vê por aí. É porque não está falando, é porque não está falando, não grava. Se não falar, depois eu passo para ela. Depois nós vamos dar a palavra para a senhora. O presidente vai dar a palavra para a senhora. Eu quero terminar agradecendo muito a presença dos nossos juízes, dos nossos advogados aqui presentes. Veja, o maior exemplo é o Luiz aqui. Ele é um advogado, está nessa luta, especializando, mas ele tem isso dentro da sua casa, ele sofreu isso, ele sofre isso, ele passa esse problema. Então, eu rendo as minhas homenagens a você pelo trabalho que você faz. Você está trazendo isso aqui, experiência própria, vivida dentro da sua casa. E, graças a Deus, o seu filho vai ter condições, pelo menos, de não faltar um especialista e tudo. Agora, imagina a sociedade como toda, o sofrimento que passa à sociedade como toda. Então, parabéns, Besti, você está fazendo diferença nessa comissão. Assembleia de Minas, hoje saiu uma reportagem dizendo que a Assembleia não está trabalhando, não está votando os projetos, como eles querem empolgo ela abaixo da gente para votar um projeto, para vender a preço de banana, o maior patrimônio do povo de Minas Gerais. Eles não vão votar, não. Mas, nas comissões, nós discutimos, sim. E essa comissão, ela tem feito um trabalho permanente, um trabalho elogiável. Eu fiz questão de estar aqui para poder reconhecer o trabalho seu, o trabalho do Poder Judiciário, e, principalmente, a luta de vocês no dia a dia, na casa de vocês. Muito obrigado. Bom, eu, em nome das entidades que estão apoiando e estão ajudando a construir essa semana de conscientização dos transtornos do espectro do autismo, eu queria aqui render as minhas homenagens à Associação da Síndrome de Áspers no Tratamento do Espectro do Autismo Minas Gerais, a Asateia, porque foi com essa parceria que também nós iniciamos a possibilidade de criar essa semana e ter um papel fundamental. Em nome, então, das Ateia, eu queria cumprimentar as demais. Render as minhas homenagens ao TJ, que hoje se faz presente através do doutor Maurício, através do doutor Maurício, do doutor Saulo, o terceiro vice-presidente e o juiz auxiliar, que foi muitíssimo importante a presença dos senhores aqui, muitíssimo, e ainda mais com uma tão boa notícia da criação aqui, oportunizando na Assembleia que as pessoas busquem a reparação ou a ameaça com muita facilidade, e até, mediante essa situação, nós propusemos aqui dois requerimentos. O primeiro deles é que a gente faça uma audiência com convidados para ouvir o doutor Estevam, coordenador da deficioria especializada do I12 e da pessoa com deficiência, e Bertoldo Matheus de Oliveira, coordenador estadual da deficioria da família das pessoas com deficiência, dos idosos, acerca da criação de um fórum permanente. E, com certeza, o primeiro assunto, o desembargador doutor Saulo e doutor Maurício, para, também, numa audiência com convidados, acerca da instalação de um posto avançado para atendimento pré-processual, em parceria com a Assembleia. Então, essas duas audiências, nós teremos dois momentos para discutir como é que será, como o povo vai ter acesso, quando a gente pode pensar nessas respectivas instalações e, no caso, também, nós estarmos juntos à Assembleia Mineira com essa situação. Eu queria, também, agradecer aos demais convidados. Eu sempre digo aqui, doutor Saulo, a doutora Mariana é nova, mas é destemida, ela é participativa e a gente vê a presença da OAB sempre muito fortalecida aqui na nossa comissão. Doutor Luiz Renato, o próprio deputado Carlos Pimenta, traduziu, vocacionado, tem em casa esse sentimento, sabe como poucos auxiliar as famílias, porque o exemplo vem da própria casa, mas é defensor de toda a nossa Minas Gerais, é estudioso e enriquece os trabalhos que nós temos feito aqui e as pessoas com deficiência em Minas Gerais se sentem também mais seguras com a sua participação. Agradecer aqui o doutor Estevam, da mesma forma, doutor Estevam, o senhor engrandeceu muito os nossos trabalhos e essa conscientização que nós buscamos, ela só vai acontecer com todas as mãos aqui auxiliando. E, mais uma vez, agradecer muitíssimo ao senhor também. Agradecer ao deputado Carlos Pimenta, da Comissão de Saúde, ele preside, e aceitou o convite e não há como andarmos separados. A Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência é a Comissão de Saúde da Assembleia, tem que estar de mãos dadas mesmo. E o deputado Carlos Pimenta, já há muitos mandatos nessa casa, sempre uma participação muito vigorosa, sempre muito presente nos trabalhos da Assembleia. É verdade que o plenário não está votando, porque está tendo obstrução. E a obstrução é um direito consagrado não só no regimento, através de usá-lo, mas também de não concordar com as ideias e obstruir para que ele não seja votado. É justo e já aconteceu, e acontece em toda a legislatura. Coube ao partido do governador na passada fazer isso e cabe agora à oposição fazer também da mesma forma. Se não concorda, é muito justo. Mas é salutar, V. Exª dizer aqui, que a casa não está parada, não está votando, é uma coisa, mas dizer que não há trabalho e esse nosso de hoje, dessa semana, é muitíssimo importante. Nós temos também mais um requerimento que é de audiência pública em conjunto com a Comissão de Saúde para debater a articulação entre as políticas de saúde e a educação voltadas à pessoa com deficiência. Então, eu já queria aproveitar e votar esses três requerimentos, cada um, por sua vez, nós temos coro aqui, o deputado Carlos Pimenta e o deputado Arnaldo e eu, eu vou colocar em votação cada um, por sua vez, para simbolizar ainda mais o que de bom aconteceu também na reunião de hoje, os três requerimentos. Os senhores parlamentares que aprovam e permanecem como se encontram, estão, cada um, por sua vez, aprovados. E eu peço que seja subscrito pelos deputados Carlos Pimenta e Arnaldo Silva, que está faltando aí ainda. Bom, nos resta agora agradecer, mesmo de coração, a presença dos convidados, membros da mesa, os senhores e as senhoras, e dizer que convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determino a lavatura da ata e encerro os nossos trabalhos. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Obrigado. Obrigado. Obrigado.